O regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o impacto da proposta de emenda à Constituição 15 de 2015, que pretende tornar o Fundeb instrumento permanente de financiamento da educação básica nas políticas públicas da educação do Estado, com a participação da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, destinada a emitir parecer sobre a PEC 15. Cadê a minha fase? O movimento... Você fez o movimento... Não, deixa eu te falar. Eu estou... Faça aí, a gente aprova e depois você pode errar. Não tem que fazer agora, não? Está bem. Quer procurar hoje? A gente faz semana que vem, se você quiser. Por isso a agilidade, faça oralmente aqui. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater a importância das disciplinas de filosofia e sociologia no currículo da educação básica. Os deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram, aprovada. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater a nota técnica número 4 da Secretaria Estadual de Educação, que trata sobre cargo e função na educação especial. Os deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram, aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos centros educacionais e da educação continuada, no que diz respeito à organização, estrutura e funcionamento. Os deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram, aprovada. E da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pediu de providência para autorização do recebimento de matrículas do primeiro ano do ensino fundamental na Escola Estadual, deputado Simão da Cunha, localizado no município de Betim. Os deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram, aprovada. E também da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pediu de providência para manutenção do atendimento do sexto a nono ano na Escola Estadual, doutor Leão de Araújo, localizado no município de Nova Era. Os deputados e deputadas que concordam e permaneçam como se encontram, aprovada. Presidente, requerimento também para que seja realizada a audiência de convidados para debater a mudança na metodologia de matrículas da rede estadual e os seus impactos para a comunidade escolar. Então, de forma oral, os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a palavra à presidente. Pela ordem, deputado professor Cleiton. Pela ordem, senhora presidente, quero apresentar um requerimento para que seja revista os termos de designação dos professores dos 12 conservatórios estaduais de música aqui do nosso estado, já que o critério vai eliminar muitos dos professores que atualmente estão atuando nesse processo. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento apresentado pelo professor Cleiton, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da primeira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Agradeço a gentileza da paciência para que nós pudéssemos votar rapidamente alguns requerimentos. São importantes dados os problemas que nós estamos enfrentando aqui na rede estadual, no cotidiano, nesse final de ano difícil que nós estamos enfrentando. Então, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Conosco o deputado federal Rogério Correia, que é parceiro da realização desta audiência pública. Ele realiza pela Câmara dos Deputados, pela Comissão de Trabalho e Administração Pública. Conosco a professora Rosa Neide, maravilhosa deputada federal e terceira vice-presidenta da Comissão do Fundeb. Seja bem-vinda. É uma honra, Minas Gerais, recebê-la. É, a gente pode recebê-la. Convidar também a assessora da Secretaria de Estado da Educação. Nós convidamos a secretária Júlia Santana para estar conosco. E quem vai representá-lo é o Lucas Salles de Amorim. Então, seja bem-vindo também, Lucas, aqui conosco. Convidar também o professor Ramute Pereira Marinho, que é do Fórum Estadual Permanente da Educação, que aqui estará representando o nosso fórum. Bem-vindo, professor. Convidar a nossa presidenta da União Nacional, dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais, a Undime, Andréia Pereira da Silva. Bem-vinda. E também o Silas Fagundes de Carvalho, que é superintendente de Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado da Educação. Eu vou passar para as suas considerações. Eu vou passar, inicialmente, para as considerações do deputado Rogério Correia, porque essa é a nossa segunda, segunda, deputado, atividade conjunta que a gente organiza como Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e como Comissão de Trabalho e... Hoje é a Comissão Especial da PEC, porque na outra foi Comissão de Trabalho. Mas nós temos feito essa parceria, fazendo atividade institucional, unificando a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados naqueles assuntos que são relevantes, com essa relevância nacional. Antes de passar as considerações do deputado Rogério Correia, eu gostaria de convidar o Aurívio Lúcio, que é do Conselho do Fundeb. Presidente, não é, Aurívio? Cadê o nosso Aurívio? Presidente, não é? Presidente do Fundeb. E aqui também está representando o Sindhute Minas Gerais. Está com uma dupla tarefa de representação aqui na nossa audiência pública. Então, mais uma vez, sejam todas e todos bem-vindos. Estou vendo aqui gente de várias regiões do Estado. Estou vendo Uberaba, estou vendo Turmalina, estou vendo Contagem, Sete Lagoas, Uberlândia, Unaí, Viçosa, Ubá, Santa Vitória, Pirapora, Esmeraldas, Governador Valadares, Bocaiúva, Montes Claros, Itaubim, Corinto, Belo Horizonte, Jaíba, Vazelândia, Campo Belo, Itaúna, Viçosa, Varginha, Bonfinópolis, Unaí, eu acho que já falei, Bocaiúva, falei, Janaúba, Capitólio, Uberaba, eu já falei, né? Santa Vitória, falei, como não posso esquecer as meninas ali, Caratinga, Sobralha, Então, nós estamos aqui com uma Juiz de Fora, Minas Novas, Medina, estamos aqui, Araguari, que está aqui na mesa, a belíssima Araguari, estamos aqui então com uma importante representação, Varginha entrou de novo ali, Então, nós estamos com uma importante representação do nosso Estado, trabalhadoras e trabalhadores em educação, militantes sociais, pessoas preocupadas com o futuro, o financiamento da nossa educação básica, mas não só preocupados, dispostos a fazer a luta pelo orçamento público para a educação pública. Então, é uma atividade de grande importância para todos nós. Eu vou passar para as considerações o deputado federal Rogério Corrêa, depois os demais membros aqui da nossa comissão de educação, para os nossos convidados e, na sequência, para aqueles que estão conosco nessa audiência pública. Pessoal, então, boa tarde a todas as companheiras, todos os companheiros. Desculpa a minha voz hoje, que está meio prejudicada de roquidão. Mas é um prazer estar aqui novamente com vocês na Assembleia Legislativa. É um prazer duplo estar com os companheiros, companheiras da educação e também estar retornando mais uma vez, eu que fui deputado estadual aqui por quatro mandatos. Então, é sempre uma honra, um prazer estar novamente na Assembleia Legislativa. Principalmente, companhias excelentes, como do Betão, do professor Cleiton, da nossa presidenta, professora Beatriz Serqueira. Em nome deles, eu cumprimento todos da mesa. Eu e a professora Rosa Neide, que viemos como deputados federais, também convocamos este seminário. A verdade é um seminário da comissão especial que analisa a PEC do Fundeb. A professora Rosa veio representando aqui o presidente, a relatora, depois ela vai passar um quadro de como anda a proposta do Fundeb. E eu também faço parte da comissão, como suplente da comissão especial da PEC. Então, é um prazer estar aqui. Viemos representando, portanto, a comissão especial da proposta de emenda constitucional, que é a proposta número 15 de 2015, que é a proposta do Fundeb permanente. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Parabenizar a comissão de educação, viu, Beatriz, pelos temas que vocês vêm debatendo. A Bia falou em duas reuniões, acho que nós já fizemos umas quatro reuniões em conjunto, que o Sandro também estava ali me lembrando de algumas. Mas a gente está sempre fazendo essas reuniões em conjunto. Então, parabenizar pelos temas e também pela comissão itinerante que a Bia inaugurou aqui, nas escolas. Eu tive a oportunidade de ir lá no Instituto de Educação, no Estadual Central. Foi em Betinho ontem. Já estão cobrando a sua ida em Brumadinho. Tem um processo importante. Acho que você já esteve lá, numa escola, mas estão pedindo uma outra escola que está tendo um método importante de uma entidade não governamental que está trabalhando com os atingidos de barragem. Depois eu vou te passar o nome da escola, vou apresentar um requerimento aqui, vocês aprovarem. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar, o pessoal de Uberaba já me puxou a orelha, mas a Bia falou sim, Capinópolis também está presente, já foi citado. Vamos cumprimentar todas as regiões do Estado. A professora Mônica Correia, minha irmã, está ali, representando a FAI, de Faculdade de Educação. Importante presença da FAI, porque esse debate é um debate que precisa envolver toda a educação. Bem, Bia, eu vou fazer uma saudação e explicar essa questão, e nós combinamos, da professora Rosa, fazer primeiro a explanação de como que anda o Fundeb, qual que é a proposta, e após ela fazer a explicação, eu vou fazer um complemento mais da questão mais política, como é que ela há, que está lá a possibilidade de aprovação. Mas eu queria, então, antes de passar, devolver a palavra à presidenta Beatriz Cirqueira, dizer que a Rosa Neide, a nossa professora, foi secretária de Educação, deputada federal do Mato Grosso, foi secretária de Educação lá no Estado, implantou muitas políticas públicas lá para o Estado do Mato Grosso, que nós viemos conversando, a gente fica até com inveja, foi muita coisa boa implantada lá, e agora a gente está vendo muita coisa ser desmanchada. Então, é muito importante essa resistência. E agradecer a Rosa por ter vindo, hoje ela já saiu direto, nós tivemos o Congresso do PT, a Rosa é do PT, do Mato Grosso, nós tivemos o Congresso do PT semana passada, ela foi direto de Brasília para o Congresso, do Congresso para Brasília de novo, e de Brasília veio para cá, e só vai chegar, e São Paulo, desculpe, São Paulo para Brasília de novo, e só vai voltar para o Mato Grosso depois de amanhã, cumprindo essa agenda aqui. Então, Rosa, muito obrigado, viu? Eu sei que é um esforço grande, mas ela é uma batalhadora pela educação, professora também dos anos iniciais, como a Bia, então a gente sabe que são pessoas assim que nós precisamos, de muita garra, e ela defende a causa da educação lá, é uma guerreira nossa, a gente tem muito orgulho de ser companheiro dela, tanto na emenda constitucional, na comissão, quanto também na nossa bancada do Partido dos Trabalhadores. Então, bem-vinda. E um grande abraço para vocês, novamente, daqui a pouco a gente vai, eu volto a falar para expor um pouco como é que está o quadro e quais as possibilidades nossas de vitória e a importância dessa vitória lá. Então, muito obrigado. Obrigada, deputado Rogério Correio. Vou passar para as considerações, deputado professor Cleiton. Mas antes, professor, me permita só já estar aqui conosco, mas registrar que a nossa convidada, é o Fórum Mineiro de Educação Infantil. Então, a Lívia Maria Fraga, professora, representando a comissão articuladora do Fórum, está aqui conosco. Muito obrigada. Deputado professor Cleiton. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidenta. Deputado Bertão. Deputado Rogério Correia. Mais uma vez, uma honra estar ao seu lado. quem tem uma história de luta pela educação nessa casa. Também a nossa querida deputada Rosa Neide. Uma honra receber uma deputada também professora nessa comissão e aqui na nossa casa, na nossa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Quero saudar também ao Aurívio, àqueles que representam a Secretaria do Estado de Educação e a todos os professores e professoras dos quatro cantos do Estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui, eu acho que é a segunda ou terceira, é até difícil a gente buscar na memória quantas audiências já foram feitas aqui esse ano. Se tem uma comissão que trabalha, regida pela nossa presidenta, é essa comissão de educação. Eu falo que nessa casa, deputado Rogério Correia, se está do lado da Beatriz Serqueira, é quem gosta de trabalhar mesmo. Porque ontem até eu brincava com ela aqui, eu falei assim, olha, vai no banheiro, Bia, porque o pessoal está até perguntando, você nunca vai no banheiro. Ela fica aqui horas e horas, mas a gente sabe que isso tem um propósito grandioso. Eu pedi a palavra, porque eu vou ter que atravessar a rua, nós estamos ali com um grande debate, até que foi provocado por mim, na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e estamos ali em uma reunião com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, porque nós fizemos uma denúncia de uma política higienista que é feita pelas escolas particulares de Belo Horizonte em relação às pessoas com deficiência, com a criação de uma série de instrumentos que são ditos legais, mas que, na verdade, têm a intenção de promover a exclusão dos alunos que têm algum tipo de deficiência. E o desdobramento dessa discussão se deu com o Ministério Público, com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais abraçando essa causa. Então, vou ter que me ausentar, mas dizer aqui que nós estamos em um momento de muita angústia. Eu não tenho um mandato de relação com prefeitos e com vereadores, mas vários prefeitos me procuraram sabendo dessa audiência, preocupados com o que pode acontecer caso exista mais um golpe sobre a educação que é a extinção do Fundeb. E eu sei que o Rogério, a Rosa, que estão nos representando nesse sentido, sabem que, quando se fala de Fundeb, nós não estamos pedindo um favor. Nós estamos, enquanto representantes do Poder Público Estadual, resgatando uma dívida histórica que começa no ano de 1966, com uma reforma tributária, que foi terrível pelo governo Castelo Branco, que chega ao absurdo da Lei Candir, lá na década de 90, e com uma emenda constitucional que é a 42 de 2003, que acabou por promover uma desigualdade enorme no Pacto Federativo, lesando os Estados, fazendo com que a maior parte dos recursos sejam destinados à União. E aí, de repente, se criam alguns instrumentos para, de certa forma, amenizar esse, desculpe o termo, desgraçado Pacto Federativo, e um deles é o Fundeb. E, de repente, os poucos instrumentos que nós temos de repactuação e de distribuição igualitária de recursos, eles podem ser tolidos e eles podem ser tirados de nós. Então, por isso, Presidenta, deputado Betão, demais deputados, eu quero deixar aqui o meu apoio a tudo que for dito aqui, porque eu confio piamente nos deputados que estão representando aqui essa comissão e esse debate, e todos os requerimentos, Beatriz, eu quero assinar em nome da Comissão de Educação. E sei também que quem está aqui e que veio das diversas partes do Estado tem muito a contribuir, porque, como eu, também são professores, são de fábrica. Muito obrigado. Obrigada, deputado professor Clayton. Eu sempre explico que a gente tem que se dividir em múltiplas tarefas aqui, porque, se o ano não está fácil, as agendas e as demandas batem todas as nossas portas e nós temos que atendê-las. Então, a gente vai se dividindo aqui para cumprir todas as tarefas. Professora Rosanede, é uma honra tê-la aqui. A senhora foi muito gentil, me recebeu, como quando eu estive na sua terra, quando nós fizemos o encontro dos presidentes das comissões de educação das Assembleias Legislativas, uma importante articulação que acho que nos fortaleceu nesse debate nacional, das agendas que são nacionais, porque a educação não pode ser tratada localmente apenas, mas uma projeção e uma discussão nacional. Então, é um prazer tê-la conosco. Mais uma vez, bem-vinda a Minas Gerais, bem-vinda à Assembleia Legislativa e à nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Está com a senhora a palavra. Acho que é esse. Eu vou gravar e volto também. Boa tarde a todos e a todas. A honra e o prazer é meu de estar aqui em uma cidade tão bela como é Belo Horizonte. Cuiabá é muito bonita, mas Belo Horizonte é mais bonita. Cuiabá fica depois. Também estão todos convidados a ir até lá. É uma cidade muito acolhedora. Eu acho o estado de Mato Grosso. Estava falando com o deputado Rogério. A cada dez pessoas, você vai ver uma pessoa mato-grossense de nascimento, você vai ver nove outras que vieram dos diversos estados do Brasil. Em cada agrupamento, você vai ver, tem muito mineiro, tem uma região lá que tem uns morros assim, parecido com Minas Gerais. É a escatuma aqui de Minas. foi andando por lá, falou, aqui parece Minas e eu vou ficar por aqui. Então, lá nós temos uma região que cheira Minas Gerais no ar. O sabor da comida, o povo, a fala, vocês estão muito bem representados e representadas lá no estado de Mato Grosso. Eu sou baiana de nascimento, mas estou há 40 anos, então tenho aquela terra como o estado de Mato Grosso, hoje como minha terra, porque onde a gente nasce foi escolhido pelos pais, mas onde a gente vive é uma escolha da gente. E por ter ido viver em Mato Grosso, por uma condição de trabalho mesmo, por ter acolhimento para trabalhar e viver lá, eu tenho um carinho muito grande por aquele estado. Comecei a ser professora aos 17 anos de idade, fiz escola normal, Beto, sou professora normalista, e quando fiz a escola normal ainda no estado da Bahia, bem aqui na divisa com Minas Gerais, na região sul da Bahia, fui para Mato Grosso e estou lá por opção professora. A deputada é transitória, é sempre uma professora falando com a deputada, não é o contrário. Então, fui secretária municipal de educação de um município de 22 mil habitantes, um município pequeno, ser o que é secretária municipal de educação, fui secretária antes de ter o Fundef, dois anos antes, depois fiz a transição para o Fundef, depois fui secretária de Estado de Educação, já em pleno funcionamento do Fundeb. Hoje, lá na Câmara dos Deputados, tenho a honra de ter toda a bancada de Minas, os nossos companheiros do Partido dos Trabalhadores, que são homens, e a companheira Margarida, que é professora da Universidade Federal de Juízo de Fora, uma grande companheira, e o professor Rogério, eu digo sempre o professor Rogério, que é um grande companheiro, que briga arduamente para estar na comissão de educação, às vezes ele está em outra comissão, começa a comissão de educação, Rogério vem correndo, então vocês estão muito bem representados, essa audiência aqui da comissão de educação, que a Beatriz, e Beto, e Cleiton, estão aqui como representantes estaduais, mas o Rogério faria muito bem sem a minha presença. Mas tem um negócio que Santos de Casa não faz milagre, e aí chamam os Santos de Fora, mas quem faz milagre, de fato, é o Santos de Casa, Santos de Fora vem conversa, às vezes até uma conversa bonitinha, mas vai embora, e quem fica aqui é a turma da casa que faz a diferença, são vocês em cada município de Minas Gerais, representação aqui da Secretaria de Estado, da Undime, do Sindicato, do Fórum, estou vendo aqui meu companheiro do Fórum, estou dizendo para ele que eu tenho o Alisson, que trabalha comigo, que ele conhece, que é uma pessoa que ajuda a organizar o Fórum Popular de Educação, porque o governo federal mais extinguiu o Fórum de Educação Brasileira, e hoje nós temos um fórum que luta fortemente, nós temos as representações que estão aqui nesta mesa, que são de fundamental importância para que a gente continue fazendo a resistência e lutando por educação pública de qualidade para todos e todas. Então, a minha opção ao chegar em Brasília, eu sou deputada de primeiro mandato, não fui como Rogério, como Beto, deputada estadual, fui professora uma vida inteira e ocupei os cargos de gestão, fui diretora de escola, fui coordenadora e depois da secretaria, aí o partido em algum momento fala, você já ocupou todos os cargos, agora você vai ser candidata. Não é a gente que decide, não é Rogério? É a turma que coloca a faca no pescoço e fala, agora é a sua vez, e eu sem muita decisão para isso, mas assumi, fui eleita com a base da educação fortemente fazendo a campanha, fiz 30 dias de campanha, mas os educadores de Mato Grosso disseram, não, você vai ser nosso representante, e quando a educação quer, a educação faz. Então, eu não estou lá sozinha, eu estou representando a educação pública do estado de Mato Grosso e de todo o país, porque a minha base é a CNTE, a minha base é a educação pública, por onde transitei a minha vida inteira. Também fui professora, formadora no ensino superior, trabalhei 20 anos com formação de professores no curso de pedagogia e de letras, e, paralelo, trabalhei na educação básica, nunca sou professora de carreira, aposentada na minha rede, tive o privilégio de aposentar, muita gente aqui pode não conquistar isso, porque Bolsonaro não quer. Então, eu gostaria de fazer uma apresentação aqui, vamos lutar para que continuemos aposentando, estou dizendo assim, mas todo mundo quer aposentar, e ele não é, ele não vai ser eterno nesse governo, aí não, nós vamos superar a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, eu ouvi assim, estava olhando aqui, 853 municípios vocês têm, Mato Grosso é um território um pouquinho maior que Minas Gerais, mas nós temos 141 municípios, e às vezes eu saio de manhã de casa, e se eu for de carro, eu vou demorar em torno de 20 horas para chegar em algum município do estado, na divisa do estado. Se aí, normalmente, a gente usa muito avião para andar no interior do estado, porque a gente não tem condições, senão é uma semana para chegar e voltar até a capital. Mas são 141 municípios, lá a gente consegue andar 500 quilômetros sem ter nenhum município. E aqui não, você, a cada 50, 40 quilômetros, você tem 30, você tem um município muito próximo do outro. Mas Bolsonaro quer acabar com quase a metade, um terço dos municípios de Minas, lá em Mato Grosso também ele quer acabar com 34. ele quer acabar com essa, aí os vereadores vão ter que, eu vi o dia que jogou essa bomba, parece que é para passar o Natal com a cabeça fumegando, então todo mundo ligando, acho que a bancada de Minas só é a bancada que mais sofreu, porque imagina, mais de 200 prefeitos ligando, vereadores e todo mundo. aí a gente já vê a falta de responsabilidade com a administração pública. Independente, agora nós vamos falar de um assunto muito sério que é o Fundeb, que eu considero muito suprapartidário. Acho que cada um de nós aqui tem uma vinculação partidária, algumas pessoas não têm vinculação partidária e é direito não ter. E o Fundeb é uma política pública de educação que independe da vinculação partidária de qualquer pessoa. É das pessoas que estão nos governos, das pessoas que estão fora de governos. O Fundeb começou no governo Fernando Henrique Cardoso, que era um fundo que cobria o ensino fundamental apenas. Em 2006, deu avanço para que tivéssemos o Fundeb cobrindo o ensino básico como um todo, mas nós precisamos dar o passo principal. Este é o momento, o término do Fundeb em 2020 e a condição de darmos um passo seguinte. Então, quem está em governo, como aqui tem a representação da Secretaria de Estado e Educação, de onde eu estive por sete anos, como adjunta e como secretária, sei de onde essas pessoas falam também, sei o que é, sei gestor, muitas vezes, sem as condições. Minas com 853 municípios, para que o Estado olhe o 853, para que as secretarias municipais também olhem os seus municípios. Então, não é fazer a crítica pela crítica. quando a gente fala do Fundeb, a gente tem que falar suprapartidariamente. Creio que nenhum partido, nenhum partido que tem consciência política do que é educação se coloca contra. Agora, tem gente em partidos que nunca militaram e nunca fizeram nenhuma política pública, nunca participaram da agenda pública do país e, por isso, às vezes, se colocam contra, porque desconhecem o processo. E eu creio que quem está aqui, nesta mesa ou aqui nesse auditório, não desconhece política pública, especialmente a política da educação. Por isso, nos irmanamos, independente, se for do PSL, se for do PSB, se for do PSDB, se for do PT, se for do... Qualquer agremiação político-partidária que prezar a educação, a pessoa está filiada num partido, mas ele tem vínculo com a educação, ele compreende o momento, o risco que nós estamos correndo, se a gente não discutir de forma muito correta a política pública do financiamento da educação, que mais de 60% da educação básica é o Fundeb. Eu fiz uma apresentação, passa naquela tela também, Beto. Você é Betão, porque é alto, É porque é alto, mas é Beto, pode ser Beto também, mas ele que é Betão. Se passar naquela, é bom para todo mundo não ficar virando o pescoço. Não, mas acho que o pessoal de lá vê alguma coisa aqui? Esta apresentação também, como eu vi que tem de vários municípios, a professora Beatriz, o Beto, o Cleiton, aí o pessoal daqui pode enviar vocês que têm alguns dados. Aqui é um pouco histórico, foi criado em 2006, no caso o Fundeb, já aqui, ele vigora a partir de janeiro de 2007, atendendo toda a educação básica, que substituiu o Fundeb, que era exclusivo da educação, do ensino fundamental. É o prazo de vigência 2020, são 14 anos, e agora nós vamos para um ano eleitoral, que é 2020, nós terminamos 2019, e se nós concluímos, sem votar, nós estamos aí numa escala de terminalidade do Fundeb. É uma subvinculação dos recursos vinculados da educação, o artigo 212 da Constituição Federal, que garantiu a vinculação dos recursos da educação. Aqui eu estou vendo gente que já branqueou o cabelo, o meu, apesar da idade já ter dado tempo de branquear, não branqueou ainda, não é igual ao de Rogério, que branqueou, ele pinta assim de branco, por isso que está assim. Mas, eu já tenho 56 anos de idade, para quem começou aos 17, eu já tenho um tempo na educação. E também, como eu cresci no Nordeste, e aí eu via muito os estados do Nordeste diziam, ah, professora ganha meio salário mínimo. Muita gente deve ter ouvido isso aqui. Professora não ganha um salário mínimo. Quando é que nós mudamos essa situação no país? Nós mudamos depois, no início do Fundeb, nós já mudamos um pouco para o ensino fundamental, e avançamos no Fundeb, principalmente com relação a piso, a salário, a organização das nossas escolas. Nós começamos depois do Fundeb, com os recursos vinculados, e depois com a subvinculação, que é 20%, que é a cesta de impostos que dá origem ao Fundeb. Muita gente, algumas pessoas acham que é um fundo único, não é. Os fundos são diferentes, 27 fundos, cada estado tem um fundo, o Distrito Federal também tem um fundo que agrega essa cesta e agrega os recursos da educação. Tem um pecado, que eu acho um pecado muito forte no Brasil, que mesmo no governo, nos governos do Partido dos Trabalhadores, esse pecado acontecia, muitas vezes, na voz do Brasil, as pessoas estão ouvindo, dizer, hoje o governo federal depositou tantos recursos na conta do Fundeb. Então, as pessoas que são leigas, não são da educação, ficam ouvindo, falam assim, nossa, o governo hoje mandou tanto, vou falar um município que eu conheço muito aqui, um município de Nanuque, recebeu tantos na sua conta. A impressão que a população fica é que o governo federal depositou o dinheiro na conta. Mas o que é o Fundeb? São os recursos dos municípios e do Estado. No caso de Minas Gerais, exclusivamente, os recursos dos municípios e do Estado de Minas Gerais. Não tem recurso do governo federal. Os nove estados da federação que recebem desses, hoje, complementa, são Minas, que deveria, por causa do número de municípios que não atingem o valor médio que o Fundeb precisa, mas não recebe, pelo modelo que a gente tem hoje. Então, principalmente, a Voz do Brasil sempre divulgou os valores do Fundeb e passa uma impressão que são recursos federais. E, às vezes, os deputados estaduais, os vereadores, os prefeitos, são cobrados por uma fala que não é verdadeira. E continua. quem ouve a Voz do Brasil sabe que a informação é esta. Então, os recursos do Fundeb, avanços ou colapso? Nós podemos ir para duas pontas. Nós podemos avançar com o novo Fundeb, que é uma construção suprapartidária. Inclusive, o presidente é do Pró, o deputado Bacelar, do Podemos, o deputado Bacelar do Podemos, que é o presidente da comissão, e a deputada Dorinha, que é a relatora, que é do DEM. O deputado Idilvan é do PDT do Ceará, eu sou da mesa da comissão, sou do PT de Mato Grosso, e o deputado, o nome dele está aqui, depois eu me lembro, como deputado do Estado de Pernambuco. Depois o nome dele está aqui, eu vou mostrar. Então, o Fundeb corresponde a 63% dos recursos gastos na educação básica brasileira. Então, equivale a 2,3% do PIB. A gente ouve muito principalmente deputados novos lá em Brasília falando que o PIB brasileiro gasta uma enorme idade com a educação. Para a educação básica, 63% corresponde a 2,3% do PIB. Como aqui só está gente formadora de opinião, gente capaz de fazer a diferença, de passar corretamente a informação, tem uns dados aqui sobre a educação brasileira, que depois vocês vão olhar coisas que vocês já veem no dia a dia, mas que a comissão de educação, assembleia como um todo e lá, vereadores, todo mundo, nós temos que divulgar muito para o povo brasileiro entender que nós gastamos muito pouco com a educação. As transferências da União para os estados e municípios saltaram de 465 milhões em 2006 para 14,5 bilhões em 2019. em 2019 são 156,3 bilhões de reais, 90% aportado por estados, distrito federal e municípios. 90% aportados por municípios, distrito federal e estados. O que é que entra da União? 10%. 10%. Então, é um valor muito pequeno em relação ao que é a necessidade, porque o ente que mais arrecada e que mais fica com recursos é o governo federal. ali está essa divisão, os estados transferem para os municípios em torno de 22 bilhões de reais e a União 14,3 bilhões. Ali está a arrecadação, a União arrecada 65,95 e a partilha da União ao tamanho que é o Estado quanto arrecada, a partilha, o município também quanto arrecada e a partilha. Então, a partilha da União acaba sendo muito menor no sentido de que ela arrecada muito mais. quem partilha de fato são os estados e os municípios, especialmente nos recursos da educação. Os recursos atuais são insuficientes para aquilo que no Plano Nacional de Educação foi chamado de CAQI, que é o Custo Aluno Qualidade Inicial. Nós ainda não chegamos, o Brasil discutiu o ano de 2012, 2013, 2014, fez uma discussão muito forte, fez comissões em todos os estados do Brasil fazendo essa discussão, só que nós não avançamos para ainda conquistar, no conceito e na prática, o financiamento do custo aluno-qualidade. A extinção do Fundeb, se nós chegarmos a isso, ela vai fazer o sistema entrar em colapso, porque a matrícula, todo mundo sabe, os estados e os municípios, quando era só Fundef, para quem viveu a época do Fundef, havia uma campanha nos municípios para aumentar o número de matrícula, porque os prefeitos falavam assim, se eu matricular mais, eu vou ter mais dinheiro, e era verdadeiro, mas às vezes ele não tinha estrutura, não tinha nem escola para receber aquele número de matrícula, mas lá em Mato Grosso, por exemplo, eu sei disso em outros estados do Brasil, passava até um carro de som na rua fazendo propaganda, chamando para matricular na rede municipal, e muitas redes municipais incharam, porque era uma condição do custo aluno que viria o dinheiro para o município. Então, ela estruturou a matrícula no FUNDEB com os recursos que vinham, que eram organizados por este fundo. O Estado redistribuía mais dinheiro e os municípios que tinham mais matrícula recebiam. Quando ficou o FUNDEB, estancou um pouco essa briga por aluno, não totalmente, mas estancou um pouco, porque aí entrou o ensino médio, entrou a educação de jovens e adultos, a educação indígena, estou falando indígena porque meu Estado tem uma presença muito forte, a educação infantil que estava fora. Então, todo mundo ficou aí no guarda-chuva do FUNDEB. Mesmo assim, os municípios, a grande maioria, já tinha uma matrícula alta, especialmente no ensino fundamental. Minas tem um trabalho, tem alguns municípios que o município atende todo o fundamental, e o Estado só o médio. Então, cada Estado tem uma diferença. Como o Estado do Ceará, todo o fundamental é estadual. Aqui é assim? Totalmente não. Totalmente não, mas a grande maioria já está município com o ensino fundamental, Estado com o médio, ou Estado com os anos finais do fundamental e os anos iniciais no município. Ainda não. Ainda não? É solidário, não é? Mato Grosso também. Fala muito em municipalização. Há uma discussão muito forte da municipalização no país inteiro. O Estado que municipalizou totalmente foi o Ceará, 100%. Pernambuco acabou de assinar uma lei também para fazer isso. São Paulo tem crescente isso também. Aí começa a falar, vai todo o fundamental para uma rede. E, se não for com muita discussão, você desestrutura também a educação, na medida que decreta que meninos passam todos do Estado para o município, ou o contrário, você acaba desestruturando. Então, mas só para a gente ter clareza, nós estruturamos as matrículas pelos recursos pela matrícula. Então, o município, às vezes, avançou na matrícula lá no Fundef, manteve essa matrícula razoável, às vezes maior no ensino fundamental no Fundeb, e hoje, se nós corremos o risco de chegarmos no final de 2020 sem renovarmos, nós criamos um colapso na educação básica brasileira. Especialmente no fundamental, porque o médio está com os Estados. Mas o fundamental, que é solidário, é a matrícula, nós vamos criar um colapso. Porque o município que tem mais alunos do que a capacidade de financiamento dele, no dia que eu acabei com o Fundeb, todo o dinheiro que é do Estado volta para o cofre do Estado, o município fica sem recurso, e os municípios, nós temos a representação da Undime aqui, os municípios ficam no colapso total. Ele não tem condições de estruturar a sua rede, de continuar pagando seus salários e de mantendo as suas escolas. Então, os modelos que tem no Brasil, ou solidário, ou único, com o ensino fundamental e médio, a gente pode criar um grande problema no país, um problema gravíssimo, se nós chegarmos a não aprovarmos o novo Fundeb. Então, o efeito redistributivo, Fundeb representa o pacto federativo na área de educação. A nossa Constituição da República, de 88, ela é fundamentalmente conceituada num modelo federativo que é único no Brasil, único no mundo. O nosso modelo federativo é muito diferenciado, porque aqui o município tem autonomia, o Estado tem autonomia, o governo federal tem autonomia. é a convivência de três entes que têm autonomia. Autonomias, em algumas coisas trabalhamos de forma agregada, em outras, o município tem autonomia inclusive de criar seu imposto, tem imposto que é só municipal. Então, assim, em outros países federativos, esta relação é muito hierarquizada. O que é que o governo federal tem de responsabilidade com os seus estados ou com as suas províncias? Então, é hierarquizada e definida. O Brasil tem uma certa hierarquia, mas tem um nível de autonomia dos entes muito forte. E a gente chama de pacto federativo aquilo que é solidário entre os entes. E o modelo do Fundeb é fortemente um modelo de um bom pacto federativo, onde estados e município e governo federal, na parceria, atendem a educação básica brasileira e atendem o seu financiamento. Tem governador que fala assim, eu perco, já vi governador inclusive lá do meu estado, aí eu estou perdendo tantos milhões nesse negócio do Fundeb. Ele não está perdendo, ele está redistribuindo de acordo com o aluno matriculado. Porque se o aluno estivesse na rede estadual, o dinheiro estaria aqui. O aluno está na rede municipal, o dinheiro vai para lá. É o dinheiro da educação distribuído para o ente que matricula. Então, nesse sentido, é um pacto federativo positivo, onde os recursos são distribuídos de acordo com as matrículas. Se nós tivéssemos um fundo único, talvez o Brasil elevasse um pouco. Mas, por exemplo, São Paulo, que tem uma arrecadação alta, se ele entrar no fundo único, vai cair o valor per capita de São Paulo. Está logo o exemplo de São Paulo que tem um PIB maior. Então, vai baixar. Aí, São Paulo não aceita entrar no fundo. Nós temos um deputado que está chateado até hoje, falando que não vai participar de nada, porque o defendo é o fundo único. Se ele quer só, ele não quer participar porque ele defende o fundo único. O fundo único, que talvez seria uma estratégia, pode ser uma estratégia no futuro, hoje não tem acordo, porque o modelo de impostos, de tributação, de arrecadação que é feito no Brasil não permite isso ainda, mas permite o Fundeb, que é o fundo em cada estado, que são aqueles 27 fundos que nós temos. Então, hoje, a complementação da União se dá. Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. São os estados, nove estados do país que recebem aqueles 10% de complementação da União. Antes de adentrar o debate sobre o novo Fundeb, é importante ir desfazendo falácias. O Brasil não investe em educação como um país desenvolvido. Lá na Câmara, está aí o deputado Rogério, presente, a gente ouve algumas... O Brasil gasta muito, a palavra é gasto, não é investimento. Gasta muito com a educação, nós gastamos igual o Japão. Agora, qual é o tamanho do PIB do Japão? Qual é a população do Japão? Qual é o tamanho do território do Japão? Qual é o PIB brasileiro, a população brasileira e o território do Brasil? Então, não dá para comparar a PIB. Eu só poderia comparar um país com a mesma população, com o mesmo território, com o mesmo PIB, que não é o caso. PIB não dá para comparar. É diferente. Não se pode avaliar isoladamente o investimento em relação ao PIB, sem considerar os tamanhos dos PIBs, e população, idade escolar, investimento por aluno. Quando compara com o Japão, por exemplo, há 40 anos atrás, o Japão fez o dever de casa. os melhores prédios estão abrigados às escolas. Não precisa mais construir prédios, porque a população é estabilizada. Então, eles têm correções que foram feitas há 40, 50 anos, que nós vamos ter que fazer a partir de agora, coisa que nós não fizemos. Nós temos escola sem banheiro ainda no Brasil. Nós temos escola sem água potável. Nós temos muitas situações no Brasil que recuamos 100 anos na história e nós não avançamos, principalmente nas redes municipais, onde há a rede mais fragilizada, o ente que menos recebe, é lá na ponta que a educação acontece, e este ente tem que ser olhado, o ente município, tem que ser olhado com muito cuidado, senão ele abraçou o maior número de matrículas e ele não tem os recursos suficientes para fazer a educação que é necessária. Esse dado aqui é pequenininho, mas aí vai ficar, depois é bom vocês levarem e dar uma olhada, que esse dado é da OCDE, tem um negócio, os países da OCDE, o Brasil e tal, e compara. Então, lá, tem investimento por aluno, aí vou ter o número bem maiorzinho aqui que a gente pode ver, que se a gente olhar ali, Finlândia é o primeiro, a barrinha do Brasil está no último. Aí, assim, eu, por exemplo, como professora, como secretária de Estado, comecei a participar das reuniões do CONCEDE, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Educação, e começou um pessoal, vamos para a Finlândia, vamos conhecer a Finlândia, a melhor educação do mundo é a Finlândia, deu um boom, assim, em 2010, 2011, todo mundo querendo ir para a Finlândia, visitar a Finlândia, descobriram a Finlândia. aí, quando a turma começou a ir lá e começou a olhar, aí tem um pessoal que preocupa muito com o investimento, começou a perceber. Ah, lá tem um negócio que aqui no Brasil não tem, os meninos terminam o ensino médio, todo mundo quer ir para a licenciatura. Então, vamos saber por que problema é esse que aqui no Brasil, de 10 alunos que perguntam, nenhum quer ir para a licenciatura, e lá de 10, os 10 querem ir, que negócio é esse? Aqui os meninos querem ser médico, querem ser advogado, querem ser engenheiro. Por quê? Vamos lá perguntar. Nem precisava ter viajado tão longe para perguntar por que eles querem. Aí, quando chegou lá, falou, não, o melhor salário do país são de professores. Professores têm isso, a educação tem aquilo, o professor, a escola é assim, a escola é assim, aí o pessoal começou a voltar e ficar caladinho aqui. Daí a pouco, a Finlândia saiu do Senado, ninguém mais está falando de ir para a Finlândia, não tem mais. Mesmo, o pessoal do Ministério da Educação, todo mundo queria fazer. Mas, quando olhou, falou, não, o negócio aqui é diferente, eles têm 50 anos num planejamento, não é de cada quatro anos quando entra o novo governo, quebra tudo, faz tudo diferente, joga tudo fora com o fez, vamos fazer tudo de novo, porque o que fizeram não prestava. É um país diferente, é uma história diferente e a educação é vista realmente como prioridade. Então, só para a gente ver os números aqui e colocar, qual o número da OCDE que a OCDE coloca aqui? ali é o número do Fundeb, 3.380, não, eu estou lendo errado, 3.000, quem olha melhor, 238,52. É a distância e a idade. Então, assim, aquele é o valor médio, Fundeb, ano, que nós gastamos. Na OCDE, dá mais de 8.000 dólares, ano. Aí quer comparar também. Nós temos que olhar, esse é o nosso número, comparar per capita, quanto a gente gasta per capita ano por aluno e quantos países da OCDE. Ali são 3.000 reais, na OCDE são 8.000 dólares. Então, não vem comparar. Agora, PIB, não dá para comparar. Agora, per capita pode comparar que é interessante fazer essa comparação. Aí estão os números também, ali tudo é dólar, Estados Unidos, Alça, Suécia, Finlândia, Alemanha, Portugal, Chile e Brasil. Esse 3.762 aqui, Brasil, é dólar. Mas esse dólar aqui é rede privada, rede pública de todos os estados. Na média, nós gastamos, mesmo colocando a rede privada junto, nós gastamos bem menos que todo mundo. Nós, mesmo colocando as melhores escolas da rede privada brasileira, nós vamos ter 3.762 dólares per capita ano para investir em educação, fazendo a média, em contrapartida 11.727 que é os Estados Unidos, que o Brasil gosta de comparar. Ah, nos Estados Unidos a escola dá certo. Por que vocês não fazem igual? Ali também é o Fundeb. O Fundeb está fora, que tem gestor, tem pessoal da Secretaria de Educação Estadual. Tem alguém de Secretaria de Educação Municipal presente? Que é de Secretaria de Município? Nós temos a nossa companheira aqui representando os municípios. Então, a PEC do Teto dos Gás, que é a PEC 95, que está enforcando o país inteiro em todos os investimentos de políticas públicas, deixou o Fundeb fora. Mas aí começou a apertar. Quando aparece a PEC, então, todo recurso que está fora é do Fundeb. Então, é como colocar água no feijão. Chegou mais visita em casa, o feijão estava consistente na panela, mas chegou uns três ou quatro a mais para almoçar. Vamos ralear o feijão. Não sei como é que Minas fala. Vamos aguar o negócio aí. Então, ali é assim, até 2014, 15, aí nós estávamos crescendo com os recursos que nós tínhamos para a educação. Depois, como são os recursos obrigatórios, você apertou, porque a PEC do Teto dos Gás não deixa você gastar, fica tudo no Fundeb, então você começa a cair mesmo dos gastos obrigatórios da educação. E os municípios e estados não sabem mais o que fazer para dar conta do recado de fazer a gestão da educação. Então, as propostas em debate no novo Fundeb. Tem a PEC no Senado, PEC 65, que é a PEC que está em discussão, tem outra PEC lá, que é aquele senador Cajuru, mas ela não fez a comissão, não discutiu. Tem a PEC do Senado e a PEC 15, que é a PEC da Câmara. Essa PEC vem desde 2015, ela agora vai se transformar no substitutivo, que é essa aqui da comissão, que o deputado Bacelé é o presidente, deputada Dorinha é a relatora. E a autora é a mineira, é a... Goiana, mas mora em Goiânia, Raquel Muniz. Raquel Muniz, é mineira, foi deputada federal, Raquel Muniz, agora não é mais. É que tem um povo de Minas espalhado aí pelo Brasil inteiro, não é? É. Ah, sim. Ela continua, tem um pessoal mineiro aí espalhado. Então, ela, inclusive a deputada acompanha ainda as discussões. A tramitação inicial da PEC do Senado é em maio de 2019, a da Câmara está mais avançada, porque ela vem desde 2015, é a autoria, ali já estão os nomes dos autores, tal, e a deputada que é autora e o que agrega novas receitas e tal. Só avançando, essas duas PECs hoje já tem acordo. A comissão do Fundeb, lá na Câmara, a comissão do Fundeb no Senado, tem total acordo. Não vai haver aquele embate. Ah, Câmara, o Senado quer outra. O que tinha mais diferença era o valor. O Senado propôs 40%, a Câmara propôs 30%. Foi acordado que colocaria no texto 40% e não houve mais problema. O senador Flávio Arns, que é o relator de lá, acompanha a nossa comissão com o relato da professora Dorinha, o tempo todo faz as apresentações juntos, para que a gente não houvesse problema nessa tramitação aí, que parecia que era o problema maior. Esse não é mais problema. nós estamos... Trabalho em conjunto entre os relatores, é o que está aqui, reuniões em conjunto, reuniões técnicas das duas consultorias, das duas casas, emendas apresentadas, cinco emendas do Partido dos Trabalhadores, deputado Rogério, toda a equipe da educação, nosso núcleo de educação. Nós apresentamos algumas emendas que foram emendas muito importantes, inclusive tem uma emenda que foi defendida junto com a CNTE, que é para a gente garantir o piso, não tirar o piso constitucionalizado que existe, e trocar o termo só de piso para o magistério, vai continuar, mas também colocar o termo profissionais da educação, para que a gente possa apoiar os subsídios. Isso aí foi incorporado no texto, a relatora incorporou, foi o nosso núcleo que apresentou, e a gente tem já consenso da própria comissão especial desta aprovação de aparecer o termo profissionais da educação, para que a gente garanta a presença de todos neste financiamento. Rosa, só para dizer, aqui na Constituição de Minas também nós conseguimos aprovar o piso, foi ano passado, e aqui nós incluímos o piso para a jornada de 24 horas para todos os trabalhadores da educação. Está faltando pagar, mas já tem. O de Mato Grosso, a jornada é de 30 horas para todos, profissionais administrativos de sala de aula, 30 horas, o nosso piso é muito antes da lei do piso, nós temos mais de 20 anos de piso, todo mundo com 30 horas e paga acima do piso. O governador chora, batalha, a gente não vai pagar. Quando eu fui secretária, nós, o pessoal, todo mundo que é técnico, da área técnica, cresce na carreira, mesmo piso de professor. Quem é da área de apoio, o termo na nossa Constituição é apoio educacional, da nutrição, da segurança, então eles crescem até o piso de ensino médio que equivale a magistério, é o piso inicial da carreira do professor. Então o governador fala assim para mim, professora, tem merendeira ganhando 3 mil. Aí ele disse, na minha casa, uma funcionária ganha no máximo 1.800. Falei, mas a funcionária merendeira da escola, o nosso é nutrição escolar, ele fez ensino médio e o profissionalizante é nutrição escolar. Quando ele faz o médio profissionalizante em nutrição escolar, ele chega ao mesmo piso que o profissional do magistério, que não tem mais o profissional do magistério, mas consta na nossa tabela. Então isso já tem mais de 25 anos e aí, Rogério, uma luta muito grande do professor João Molevade que você conhece, do professor Carlos Abicalil que também você conhece, que foi o nosso sindicato, a luta sindical, a Assembleia Legislativa fortemente com o parceiro e o governo do Estado daquela época que fez um conjunto de trabalho e hoje a gente tem uma carreira muito bem estruturada, ameaçada, diga-se de passagem, extremamente ameaçada neste momento, muito ameaçada. Então a adoção do patamar da complementação da União de 40% é uma proposta ratificada pelo Fórum de Governadores. Todos os governadores, 27 governadores assinaram. Nenhum governador quer menos de 40%. Pega um tabo do governador de Minas, ele quer os 40%. Pega um tabo do governador de Mato Grosso, ele quer os 40%. A coordenação dos governadores é feita pela governadora Fátima Bezerra do Estado do Rio Grande do Norte, a única mulher e é professora. E como ela foi autora lá no Senado, também da PEC, da primeira PEC da discussão lá no Senado, ela já fazia discussão do Fundeb, os governadores a escolheram para representar os governadores. Então ela que senta com a nossa comissão, senta com a relatora e contribui muito. E ela contribui em nome de todos os governadores. aí é suprapartidário, sem dizer do Partido A ou do Partido B. Mais de 50 encontros foram feitos como este, efetivamente, em todo o país, com a presença da comissão. E sem presença da comissão, foram feitos mais de 500 em todo o país, discutindo o Fundeb. Assembleias, câmaras, todo mundo participando junto. Então o que é que está de fato nesse substitutivo? A proposição do novo Fundeb. Fundeb no corpo constitucional. Hoje ele está na disposição transitórias. Então no ano que vem ele vence e cai. Então o que a gente quer? A gente quer que ele seja um Fundeb permanente. Isso foi tentado lá atrás. O próprio plenário da Câmara e do Senado dizia ainda não venceu, deixa para depois. As pessoas não achavam que ia chegar no momento em que alguém podia querer recuar no financiamento da educação. E deixou chegar no limite, que é 2019, para o último ano, que é 2020. E nós estamos vendo a situação às vésperas de chegar no último ano de vigência. 40% de complementação de forma progressiva, 2,5% por ano. Constitucionaliza a destinação dos recursos do petróleo. Nós tínhamos uma lei que a lei está ali, a Lei 12.858, de 2013, que deu a garantia para o PNE, para o Plano Nacional de Educação, que nós pudéssemos elevar 10% do PIB. Não foi colocado aleatório esse número. E, às vezes, eu, deputado Rogério, às vezes, alguém fala, vocês estão falando assim porque vocês não são governo agora, vocês são do Partido dos Trabalhadores. Mas quem aprovou o PNE, foi o plenário da Câmara e quem sancionou foi a presidenta Dilma com 10% do PIB. e a presidenta questionou. E foi a bancada que disse, se for menos, a bancada do PT se recua e não vota. Então, assim, o deputado, a deputada tem que ter compromisso, mesmo se for do seu governo. É seu governo que está lá, mas você tem que discutir e botar a cara. Nós somos educadores, nós estamos lá como educadores. Então, convenceu a presidenta que aprovou os 10% do plenário por unanimidade, não tem agora que alguém dizer foi você e não foi você, foi por unanimidade na Câmara, por unanimidade no Senado e a presidenta homologou 10% e não consegue chegar nem próximo dos 10%. E ainda agora, na questão do pré-sal, que passou a vender a lei Loa e tirar e não cumprir a lei. Por isso, está colocada a lei no texto do Fundeb e aí, foi discutido isso. Ah, mas isso é incerto. Não é todo dia, todo ano que vai ter esses recursos do pré-sal. Não é todo ano. Então, colocou. Ele não vai ser gasto no salário. Ele fica fora da questão da correção salarial. Ele fica no investimento, que já é um ganho, porque aí o outro fica para o salário que está garantido no repasse. E o que entra mais, por exemplo, a Secretaria de Educação fez agora o leilão da sessão onerosa. Aí vai entrar o recurso no município. Se entra 20%, 25% está na conta do município para a educação, o município pode fazer a sua previsão de investimento, comprar o ônibus, reformar a escola. E o que vem continuamente, normalmente, ele paga os salários e os outros investimentos na educação. Então, foi colocado isso para garantir que o novo Fundeb possa ser real. Então, constitucionalizou, inclui novas receitas. 1% a mais no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, para garantir que o novo Fundeb possa chegar ao patamar de 40%. As desonerações. Minas Gerais é um dos estados mais sacrificados, porque exporta minerais. A exportação mineral de Minas não é tributado. Então, Minas pode exportar, exportar, ir para o município e pode ter um município entre os mais pobres do país, mesmo com toda a riqueza. Mato Grosso, que é um estado de 1 milhão de quilômetros quadrados e só 3 milhões e 300 mil pessoas, a população de lá poderia viver na bonança. Mato Grosso está crescendo entre 13% a 15% ao ano. Vocês podem pesquisar o estado que mais cresce no Brasil. Ninguém cresce 15% ao ano. Ninguém. O Brasil não cresce nenhum. Se colocar no T1, quanto tem chegar. Mas quanto que entra para os cofres do governo lá? O governo lá é do DEM, não é do meu partido. Tem dia que eu falo para o governador. Eu entendo, o Sol Charadeira. Eu entendo, teve greve dos professores, fui lá defender os professores, mas eu entendi a conta dele. Por quê? Mato Grosso planta soja, maior exportador de soja do país, maior exportador de algodão no país, maior exportador de carne, e entra quanto? Para os cofres do governo, zero. Taxação, zero. Lei Candique, diz que é para o governo federal compensar estados e municípios. Não compensa nada. Minas não recebe, Mato Grosso não recebe os estados que exportam, inclusive exporta. produtos primários que não agregam nada, não geram emprego, não geram renda, só para quem é o dono do produto, da produção. Então, nesse sentido, nós temos estados, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso do meu estado lá, que não têm condições, porque ele exporta e não agrega valor nenhum às políticas públicas que ele precisa. Então, aí, 1% a mais para vir dinheiro para dar conta dos 40, fortalece a participação social nos conselhos de acompanhamento. O atual governo federal tem uma dificuldade com a questão de conselhos, e a gente tem que avançar. Sem participação da população, sem organização da população civil, nós não avançamos nesse país. Por isso, tem que ter conselhos, sim, e até que está colocando. Quem é que vai controlar os recursos da educação? São os conselhos fortemente dando apoio para que os conselhos continuem fortes. Equidade, qualidade e transparência. É um tripé que nós não podemos abrir mão dele, independente de quem esteja no governo. Tem esse negócio, agora é meu partido, agora é o partido contrário. Na educação, é suprapartidário. Eu quero qualidade e transparência quando o meu governo estiver à frente e eu quero qualidade e transparência quando for o governo da oposição. Com muita responsabilidade e sempre no meu caso, de Rogério, de Beatriz, de Beto, de Cleito, que está aqui, tem sempre que ser o professor, o educador, o defensor da educação que fala com o deputado. Se a gente subir a cabeça e começar a ser só deputado, aí pode, vocês tiram essa turma do foco. Porque se ele esquecer o que ele é, de origem, se ele é um professor, uma professora, um educador, um militante da educação, e ele passou a ser só parlamentar agora, então aí vocês tiram essa pessoa do foco, porque isso aí não vai dar lucro para a educação não. Tira aí. Esqueça a turma aí. Então, inclui princípios como planejamento das políticas sociais, propõe nova ponderação de forma a beneficiar educando dos mais baixos níveis socioeconômicos. Um exemplo forte é, Minas Gerais é um grande exemplo. Vocês têm municípios abastados e municípios empobrecidos. Nós temos hoje o modelo do Fundeb, repassa valor igual para todos os municípios. Por exemplo, o município mais pobre do Vale do Jequitiunha e a turma de Uberlândia, Uberaba e outros mais riquinhos aí, todo mundo ganha o mesmo. Agora, mais riquinho aí ganha o mesmo. Agora, no novo modelo, não. Fala o município aí que está presente, que vocês identificam como município empobrecido de Minas Gerais. Tudo rico aqui, ninguém falou nada. Mariana? Mariana? Eu pensei que Mariana estava no nível melhor. Tá, vamos colocar Mariana. Hã? Marzelano. É. Qualquer município que tem uma per capita do aluno muito baixa. O que é que o novo Fundeb? Tem um sistema híbrido. Se aqui vai dar uma média de 4 mil alunos no ano, mas aí é para todos. Mas aí tem um município que eu falo lá, mas tem mais 5% do município. Quanto é 5% do IPTU de Belo Horizonte e quanto é 5% do IPTU? Mariana, mas deve ter muita residência tombada lá que não paga IPTU, que não sei o quê. Aí não arrecada quase nada. Então, o que é o 5% do IPTU para agregar na educação? Quase zero. O que é o 5% de Belo Horizonte? Lá em cima. Então, quando o Belo Horizonte somar o recurso próprio, vai dar uma per capita alta. Quando o município de Mariana somar, vai só uma cócegazinha aí, não ajuda em nada. Então, o novo Fundeb começa a completar direto com o município. O município vai ter um aporte para crescer esse 5% que o dele está muito baixo para apoiar a renda do município e o investimento no município. Então, esse é um equilíbrio que vai criando mais equidade, não cria equidade total, que nunca Belo Horizonte vai arrecadar mais, pela população é maior, tudo é maior, vai arrecadar mais, vai gastar mais também, mas não vai deixar o desequilíbrio acontecer. Então, vai melhorar nesse sentido. Então, acolhe preocupação com a qualidade, depois não vamos falar dessa questão, com base em indicadores de melhoria dos resultados de aprendizagem, o aumento da equidade, considerados mais empobrecidos, inspirada em experiência do Ceará, que é uma lei que tem no Ceará, o Ceará criou impostos para apoiar os municípios que mais precisam, o imposto fora da cesta do Fundeb. O pessoal fala, o Ceará melhorou muito sem gastar nada, já escutei muito isso, deputado Dilvan, que é da nossa comissão, foi 10 anos secretário de educação lá no Ceará, ele fica danado da vida, ele fala assim, eu não quero essa conversa com o Ceará, com o Ceará para melhorar, gastou muito, investiu muito, e eles criaram até um imposto separado, o imposto na bebida, o imposto da venda de perfumes, vários itens eles colocaram, um valor maior, agregou um valor maior, é importante a Assembleia que conheça essa legislação de lá, porque lá eles criaram um aporte para investir na formação dos professores, na educação infantil dos municípios que precisam mais. Então, não é que não gastou nada e melhorou, essa conversa é para boi dormir. Prever distribuição de informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, de forma a garantir a restabilidade de comparabilidade e publicidade dos dados coletados. Porém, municípios mais empobrecidos têm que demonstrar que ele realmente não tem e a Assembleia, um comitê, olhar e dizer se esse aqui realmente precisa de um aporte financeiro para melhorar a qualidade de sua educação. Essa questão do modelo híbrido que eu já acabei de falar preserva a distribuição no âmbito dos fundos estaduais. Eu vou citar um exemplo aqui que era muito preocupante, que é o exemplo de Salvador. hoje a Bahia está na complementação, Salvador aumentou muito o número de matrículas na época do Fundef e depois no Fundeb também, então o Salvador hoje recebe muito de complementação. Se fizesse igual para todos no estado da Bahia, de início não segurasse os 10%, aí o que acontecia? Salvador ia ter uma perca de milhões, como Fortaleza, no Ceará, Belo Horizonte também. Belo Horizonte não, porque Minas não está na complementação. Então quem está na complementação, as grandes cidades principalmente perderiam. Então o que está fazendo? Os 10% que hoje já é da União vão permanecer. Só passa a movimentar esses 10% quando passar de 10%, que aí não cai. Você recebe um aporte novo, mas não tira o que você já tem, porque se tirar, desestrutura atual a organização da educação. Então cria duas modalidades, que é essa direta ao município e essa no fundo estadual, até os 10% manter a mesma regra atual, sem perdas para os que já recebem, que é esse caso, a partir daí adota-se o valor aluno ano total, que é com previsão inicial de 15% e de 40% ao final de 11 anos. Nesse critério, a distribuição será por redes estaduais e municipais de ensino. Aí a representante da Undime aqui pode conversar com seus municípios e falar assim, se nós aprovarmos o município mais empobrecido aqui de Minas, ano que vem já vai ter diretamente o seu recebimento que hoje não tem com os 10% que está colocado. Nós estamos já fazendo essas simulações para saber. Minas é o maior exemplo que você pega a parte norte, que tem um negócio de vermelho e verde, verde para rico, vermelho para pobre. Quando Minas é o estado estratégico, a foto de Minas, você pega o estado de Minas e divide ao meio. A metade é vermelho e a metade é verde. Então não tem, aí a gente fala assim, a média é tanto, mas os ricos não passam para os pobres e os pobres recebem nada dos ricos. Mas quando você olha o estado, é a diferença, que alguns não é misturado, no norte tem uns vermelhos, uns verdes, não, mas aqui não, aqui é linha do meio. Hoje eu e o Rogério estávamos falando, quando a gente estava do aeroporto para cá, a beleza do Rio São Francisco. Fala aí, Rogério, como você estava explicando, que o Rio corre para o norte. O Rio, ao invés de nascer e descer na direção dos ricos, o Rio foi... Deve ter uma coisa aí maior que nós não compreendemos, o sentido, inclusive, da natureza em dar suas respostas. É o único. É o único Rio que nasce, ao invés de descer, ele vai fazendo contorno entre os mais pobres. Então ele não é São Francisco, por acaso. Valor atual do aluno, total valor anual, total por aluno, será calculado com base nos recursos integrantes da cesta do atual Fundeb a crescer de outras receitas e transferências. Tem que ter mais dinheiro. E ninguém quer perder nada. É perder no sentido. Não quer tirar de uma política para pôr na educação. Todo deputado, toda deputada, todo candidato a prefeito, ao Senado, ao presidente da Repri, de qualquer partido. Qual é a prioridade? É a educação e a saúde. Outra turma que fala bonito nessas duas situações. Mas na hora que vai votar lá no plenário da Câmara, por isso todo mundo tem que falar com todo deputado na hora do Fundeb. Encher a caixa nossa de deputados de e-mail. É falar no WhatsApp. Não ganha eleição com o WhatsApp? Por que nós ganhamos também a aprovação do Fundeb pelo WhatsApp? Então vamos fazer uma grande revolução. O Brasil elegeu candidatos que ninguém sabia o nome pelo WhatsApp. Como é que nós não vamos votar o financiamento da educação? Mesmo que seja por WhatsApp, nós vamos fazer esse negócio acontecer. Vamos fazer. Então a PEC, aí a complementação. Aquelas barrinhas vermelhas é o 10% que existe hoje, que está sendo. E o azul é o que nós vamos no modelo híbrido, até chegar para todos. Aí são 10% que recebe, que eu já li. Quando chegar ali 15%, vai virar 19 estados. Quando chegar a 20%, vai ser 23 estados. Quando chegar em 40%, 26. só quem fica fora sempre vai ser o DF pelo valor, pelo fundo que o Distrito Federal tem que não vai precisar de complementação. Mesmo com 40% não atinge o DF. Aí são os valores. Vocês vão ver ali, não dá para ver agora, só quem está pertinho. Qual é o segundo estado que vocês estão vendo na tela aí? Vocês se enxergam? Minas Gerais. Hoje Minas Gerais não está. No Novo, a primeira é a Bahia, a segunda é Minas Gerais. Então, pelo número de municípios que vão necessitar do aporte, Minas agora fica sendo o segundo estado da federação a receber complementação. E os municípios individualmente. Por isso, nós não podemos abrir mão dessa campanha de aprovar o novo Fundeb. Aí também, são os dados que a gente começa a ver. O aumento de recursos, 10%, 15%, como é que o mapinha vai ficando verde. Vocês estão vendo aí a corzinha do mapa, daqui a pouco aparece Minas Gerais aí. Minas ali, a Bahia toda verdinha lá em cima, e Minas, a parte norte de Minas, que o mapa é pequeno ali, já está bem pintadinho de verde a parte norte, com 15. Aí, quando chega aqui, 25%, Minas já... Não, ali é o de 10. Aí é o de 10 aqui, é o antes e o depois. Aqui está o primeiro, é o atual, e o outro lá é o 40. Olha Minas como está. Minas já está verdinha totalmente como está a Bahia, o norte, o restante lá. Mato Grosso, que é o meio estado ali no meio, só tem uns pontinhos cinza, praticamente todo verde. Então, é o momento que os estados, que realmente tem municípios que precisam, já estão ali com o suporte financeiro. Ameaças. Ameaças que nós temos agora. Muita atenção nisso aqui. Proposta de desvinculação de receita em tramitação no Congresso. Nós temos uma PEC tramitando. Tudo que está em preto aí são as ameaças que nós temos agora. A PEC do fim do Pacto Federativo. Tem prefeitos, como aqui em Minas, tem mais de 200 cidades com menos de 5 mil habitantes. O prefeito de cidade pequena, conheço todos do meu estado, eles vão lá para mim e falam, ah, professora, agora vai ficar ótimo, porque não mais vai ser vinculado os 25%. Agora nós vamos fazer do jeito que a gente quiser. Aí eu falo assim, mas o senhor gasta menos de 25% na educação? Não, estou gastando em 26%, 27%. Mas e se desvincular? Quanto o senhor vai gastar? Ah, mas aí se eu não puder gastar, eu não gasto. Ele tira. E aí, outra PEC que está tramitando, juntar a alíquota da educação e da saúde. 15% da saúde e 25% da educação dá 40%. Aí o prefeito ou o governo gasta como quiser. Aí vai ser assim, secretário de educação numa ponta, secretário de saúde e numa outra ponta brigando. Quem ganha? A saúde. Porque é o seguinte, outro dia eu falei com o prefeito, sou professor, o senhor é médico. Se tiver, mesmo eu sendo professor, uma pessoa para operar, para fazer uma geoplastia, por exemplo, se não fizer hoje, custa 20 mil reais, se não fizer hoje, ele morre. Aí ou então pinta a escola. pinta a escola, não pinta esse ano, pinta daqui a dois anos, mas salva o cidadão. Então o dinheiro da educação vai pagar a saúde, até por uma questão de humanidade, mas o dinheiro da educação é nossa conquista para a educação. Nós não podemos juntar essas alíquotas, porque aí o secretário de saúde vai falar, eu preciso mais, toma o seu. Então não é para o secretário de saúde e educação brigar, não é que no estado de Minas disputar recursos de saúde e educação. Saúde tem seu recurso, tem que ampliar, tem que discutir como é que vai fazer, e a educação tem seu recurso. Isso é a maior enganação. Agora fica falando, não, agora vocês estão desvinculados, estão livres. É como a chamada libertação dos escravos. Chegou lá no dia 13 de maio de 1888 e falou, vocês estão livres. Não tem um centavo no bolso, não tem um palmo de terra, não tem família para onde ir, aí vocês vão vagar, vocês são os desvalidos da sorte, vocês vão acampar aí no interior de Minas Gerais, não tem nada para vocês fazerem e nós estamos até hoje com o povo negro, nas periferias. Porque nós botamos para virar desvalido da sorte. Agora a educação está desvalida da sorte se aprovar esse negócio aí. Então, tem gente que fala, desvincular é bom. É bom para país que tem já desenvolvimento, para país que sabe que a educação é prioridade, não é só no discurso, é na prática. O Brasil ainda não sabe disso. O Brasil, a prioridade é no discurso. Na hora da prática, se puder tirar um pouquinho, tira. Então, nós não podemos abrir mão disso, independente de partido. Aí é quem está na frente da educação, tem que lutar por educação. Vamos cuidar e vamos falar com as pessoas como companheiros. Não é porque aqui em Minas tem um governo que não é aliado do Partido dos Trabalhadores, que lá na Câmara nós não vamos procurar os aliados de todos os partidos para discutirmos e preservar o direito da educação e da saúde, preserva os seus 15, aumenta para 20, não tem problema nenhum. Mas os da educação nós temos que preservar a nossa obrigação. O que pode acontecer ali embaixo, em vermelhinho? Estados e municípios passam a receber toda a arrecadação do salário e educação e a definir o uso dos recursos. Isso é outra coisa. O salário e educação que fica lá no governo federal vai passar para o município. Aí o prefeito fica alegre. Sabe o que é que compra com o salário e educação? Compra o livro didático, compra o dinheiro da alimentação escolar. Agora, quanto é um livro didático adquirido pelo MEC numa licitação nacional? O livro custa R$ 5. O mesmo livro, se a prefeitura for comprar na livraria, no mínimo R$ 50. Então, aí, por que ele quer desvincular de lá? É porque com a PEC do Teto dos Gás não tem mais brecha para mexer no orçamento. Falar, eu vou tirar esse, passa para vocês, libera um pouco aqui para fazer estrada, libera o orçamento, que o dinheiro é o mesmo. Falar, nós vamos passar o salário e educação agregado de mais 100% para vocês. Não é não. É o mesmo dinheiro. Então, a licitação do livro didático, que é fortemente pago com esse dinheiro aí, é feita pelo MEC e paga pelo MEC. E é assim, nesse momento, que tem que continuar. Nós não temos outra alternativa. Ah, vou passar para Mariana R$ 500 mil para comprar livro didático, quando Mariana contar aos alunos, falar que eu gastrei milhões se for comprar. Então, não vai ficar agora sem livro. Como vai comprar o livro? Qual é o mais fininho que só tem, a menos texto, com papelzinho, mais ruimzinho, que dá para eu comprar para os meninos lá do meu município? Só se for assim. aí vai tornar o país mais desigual ainda. Essa PEC está lá. Essa PEC está lá. Junta limites da saúde e educação num limite único, que é isso que eu já falei. 15, 25, 40. Prefeito, tudo alegre, porque não sabe a tragédia que está construindo. Mas a Confederação Nacional de Prefeitos, as três confederações, não concordam com isso. Agora, os prefeitos individualmente, que às vezes não entendeu, é que ele acha bom. Mas a confederação que está entendendo o que está acontecendo, não acha bom. Extinção da vinculação dos royalties para a saúde e educação. Tem outra PEC lá que quer tirar. Esse dinheiro que nós estamos prevendo para o novo Fundep, tirar. Emergência com potencial redução de gastos, salários, congelamento e subsídios, subvenções. O que eles querem agora? Vão diminuir a carga horária, vão diminuir o salário, vão tirar a garantia dos profissionais, vão acabar com os pisos para que diminuam os custos. Então, essas são outras legislações que são apontadas para resolver o problema financeiro do país. Outras ameaças. A defesa de a simples prorrogação do Fundeb. Chegar no final do ano que vem, não acontecer nada, não votar. Aí fala assim, vamos prorrogar, prorrogar para o mais humano. Aí vai dar. Falam tanto em insegurança jurídica no Brasil, aí é insegurança jurídica, educacional, social, todo tipo de insegurança que a gente possa ter cada ano, esse sofrimento para saber que dia acaba. Que dia vai desligar o aparelho da UTI para falir a educação. Nós vamos ficar na UTI esperando o fôlego. Nós vamos ficar na UTI. Então, esse pode ser uma das saídas que eles estão criando. Há discussão sobre o fundo aperfeiçoado e robusto enquanto avançam as pautas econômicas e o austericídio e o ajuste fiscal. Então, o Fundeb aprovado fica robusto e ele dá uma garantia do futuro da educação. Se fizer do jeito que querem fazer, é só um ajuste fiscal. Ficar ali no controle do recurso sem poder avançar em nada na educação pública do Brasil. Condicionar a expansão e a complementação da União à questão dos resultados. Só vai ter um pouquinho de aumento no dinheiro que é melhorar o IDEB. Tem muito deputado, às vezes até cheio de boas intenções, com essas ideias. Porque o cara nunca foi na escola como professor, como diretor. Eu sou uma professora que no momento que eu fiz mestrado, eu tive a oportunidade de fazer três disciplinas no Chile. E no Chile pagava, sim. Pagava mais para quem os meninos tiravam nota melhor. Aí eu tive a oportunidade de conversar muito com o diretor de escola. Fiz uma pesquisa com ele. E ele estava traumatizado, ele dizia assim, tem uma professora que faz todo esforço, na mesma escola, faz o maior esforço para o aluno dela aprender. Mas não depende só dela, depende da mãe, depende do pai, principalmente da mãe, do pai, da estrutura de casa, das condições que aquela criança tem. alimentação tudo dela. Às vezes ela não correspondeu. A outra nem fez tanto esforço, mas a família daquela outra turma deu mais suporte. Os meninos de lá tiraram nota maior. Aquela professora ganhou premiação, a de cá não. A que ganhou premiação, os olhos brilharam. No mês seguinte, ela foi uma professora bem melhor. Ela correu atrás, ela se esforçou. A de cá entregou. Jogou a toalha. Falou, não tem jeito, faço tudo, ela ganha ou não. Aí ele disse, além de tudo, conviver com a professora desanimada é que a educação se faz com pessoas, com estudantes e profissionais. Essa relação tem que estar muito bem para as coisas darem certa. E não é premiando a um e tirando de outro que dá certo. Claro que ali nós vamos colocar alguma coisa aqui que é gestor, um DIMI, representante da Secretaria Estadual. Tem uma coisa que é interessante que está prevista. Por exemplo, os municípios que atender 100% da matrícula de educação infantil. vai ganhar um suporte. Os municípios que fizerem tal situação vão ganhar um suporte. Para aqueles que cumprirem o dever de casa ou município, vai ganhar ou município, a prefeitura ou o Estado. Não a professora individualmente, para ninguém concorrer com ninguém na educação. Então, incorporar a tese de financiamento de voucher é outra coisa que tem lá correndo. Muita gente defende. Vamos estudar sobre isso mais. quando o colega que está aí à frente disser o que é isso, está conversando com o Rogério. Também viu fortemente isso no Chile. Nós estamos vendo o Chile botando fogo no mundo de tanto sofrimento. Porque, assim, uma escola privada, ele matriculou 20 alunos, mas na sala comporta 30. Aí ele pega 10 meninos do voucher que o governo deu, ou a prefeitura deu. Aqueles meninos são os discriminados da sala de aula, mas eles vão sair de uma escola pública que a mãe fala vou botar lá na escola privada, lá é melhor. Ele vai com os alunos com voucher para lá. O menino lá vai ser discriminado porque ele é o bolsista de menor valor. E lá na escola pública, municipal ou estadual vai faltar aluno que também tem per capita. O município ou o estado vai receber menos por causa dele que saiu. E aí eu vou esvaziando lá e aumentando aqui. Aí as escolas estaduais e municipais que vão esvaziando, daqui a pouco o governo vai juntando duas em uma, três em uma e vai fechando os prédios. E na hora que acabar o voucher, na hora que acabar o voucher, o que acontecer? A escola de lá já destruiu, o prédio de lá já acabou. A estrutura do bairro, da comunidade, já não tem mais a presença da escola. Então política de educação se faz com reflexão. Eu fui gestora também. Enfrentei muitas discussões com comunidade. Ficava rouca conversando o que é melhor. E muitas vezes eles me convenciam de que eu estava errada e eu voltava atrás. Vamos tirar os mindiônios aqui e levar para o tal lugar. E eles me convenciam que era melhor ficar daquela forma. Então não dá para eu ir no território de um milhão de quilômetros quadrados. Mas nós temos que ter parceria com os municípios. Uma forte luta para que a gente não se engane. Não destrua o que a gente tem hoje para amanhã a gente estar aí com a educação em terra asada. Os desafios da aprovação em disposição do governo federal. Eles estão indispostos à discussão. Discussões colaterais sobre o pacto federativo, dizendo que pacto federativo é desvincular os recursos, que é muito ruim. O discurso sedutou para os prefeitos, gestor local, dizendo que desvincular ou juntar dinheiro da educação e da saúde é bom. que o prefeito fala que o Tribunal de Contas não vai mais encher minha paciência. Eu estou livre. Então, eu tiro o dinheiro da educação e da saúde. Consenso, mas consenso suprapartidário para a votação com a presidência da Câmara dos Deputados. Esse consenso dos deputados e do Senado. O senador Davi Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia têm clareza da necessidade de votar. Agora, ainda não tem acordo com os 40%. Esse é o percentual que cria problema. Mas, tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado, o deputado Rogério acompanha as reuniões lá. Nós já temos e percebemos neles o convencimento. Agora, tem os acordos que tem que fazer com relação aos percentuais. Em síntese, finalizando aqui, Fundeb, perene e robusto com 40% de complementação. Esse é o nosso foco. Responsabilidade solidária com o reposicionamento da discussão sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Educação, que é outra discussão, e custo aluno-qualidade. Vedação expressa da utilização dos recursos para pagamento de aposentadorias e pensões. Tem um pessoal de São Paulo, que eu me acompanho, acompanho bastante as reuniões estaduais. A Beatriz estava lá em Mato Grosso e esse pessoal foi para lá. Eu estava lá no Paraná e eles foram. Eles fazem uma luta para colocar as pensões e a aposentadoria dentro do Fundeb. É um equívoco. Porque aí não vai dar para pagar ninguém, nem os ativos, nem os aposentados. Se eu botar essa folha, foi uma conquista nossa que os recursos da aposentadoria fossem diferentes dos recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino do MDE. Então, a gente tem que cuidar, porque às vezes o companheiro acha que se ele entrar aí ele está assegurado. Mas se ele entrar, não dá para pagar nem a ele nem aos que estão na ativa, porque o dinheiro acaba. A prefeitura, o Estado não aguenta. A aplicação dos recursos provenientes da exploração mineral, forte incidência sobre vocês, incluídas do petróleo e do gás natural na educação. 75% para pagamento dos profissionais da educação, não só de professores. Está no texto. Garantia de incremento real anual do piso do magistério e regulamentação do piso para os demais profissionais da educação. vedação da utilização do fundo para financiar voucher e charter, que é esse modelo que nós já falamos aqui. Então, aqui é a finalização. Essas duas fotos é da nossa manifestação de ontem, estava lá com o deputado Rogério, todos os deputados, tinha 12 partidos presentes, não era só o nosso partido, 12 presentes, na sala do presidente Rodrigo Maia, com os meninos da UNE, da UBS, o presidente da CNTE, a Undime, o Concede, a Fazubra, todas as entidades estavam presentes, a Câmara dos Deputados, o Senado, os 12 partidos, todos aí na luta para que a gente tenha o novo Fundeb aprovado. Essa é a comissão, presidente e deputado Bacelá, da Bahia, vice-presidente e deputado Dilvan, deputado Danilo Cabral, que eu tinha esquecido, do PSB do Pernambuco, professora Rosanei, do PT de Mato Grosso, relatora, professora Dorinha Seabra, do DEM do Estado do Tocantins. Essa eu sei que é a luta de quem está nesta sala e agora a gente discutir estratégia, como a gente vai fazer para garantir o financiamento público, para que a escola seja laica e gratuita, para todas e com qualidade. E para que nossos gestores, independente da vinculação partidária, tenham recursos para, de fato, fazer a educação que o nosso povo merece. Forte abraço e muito obrigada. Eu coloquei um adjetivo ao anunciar a deputada e o objetivo foi maravilhoso, da forma didática, como ela consegue articular nacionalmente o que é necessário e o que nós corremos riscos com as agendas de retrocesso que nós estamos enfrentando nacionalmente. Mais uma vez, é uma grande honra a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa recebê-la. Nós vamos, imediatamente, passar para as considerações da presidenta da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais. Agradeço a presença, Andréia, e a possibilidade de nós nos fortalecermos. Conversava agora, daqui a pouco, com o jornalista do Hoje em Dia, e ele perguntando o que é possível fazer. A gente tem que se fortalecer, porque, se a gente não explicar e as pessoas não compreenderem a importância do Fundeb, depois a gente só fica na pauta reativa. Depois que a gente perder, a gente vai reagir. Então, é uma tentativa nossa de a gente se antecipar, se fortalecer. É a segunda audiência pública que a gente promove sobre esse assunto. A primeira, nós tivemos a grata presença do Daniel Cara, que veio de um debate belíssimo conosco. e agora, nessa segunda audiência, e a importância dos municípios aqui conosco para que nós possamos fortalecê-lo. Então, eu queria, já de antemão, convidá-la para que nós possamos fazer essa parceria, Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, com a nossa Undime, para que nós possamos fortalecer, talvez realizar outras agendas pela comissão em parceria com a Undime, com o Conselho do Fundeb, com o Fórum de Educação, porque nós precisamos mobilizar mais, nós precisamos massificar uma mobilização para que nós chegamos à aprovação, à garantia do Fundeb como esse instrumento permanente. Só me permita, antes de passar a palavra, chamar o prefeito Sérgio, que está aqui conosco, de São João do Manhoaçu, por gentileza. Venha compor a mesa conosco, é um prazer ter o prefeito aqui conosco na nossa audiência pública. Andréia, por favor, com você a palavra. Saúdo à mesa aqui na pessoa do deputado federal Rogério Corrêa e da professora Beatriz Serqueira, deputada estadual. E eu ficaria aqui o resto da tarde ouvindo a deputada Rosa Neite. Já tive a oportunidade de ouvi-la no encontro da Undime e aqui novamente. E é sempre muito bom, realmente, o adjetivo maravilhosa é pouco para a didática que ela tem e do posicionamento. Mas eu vou colocar um pouquinho o que é a Undime. A Undime é uma associação civil sem fins lucrativos e que está em 26 seccionais e 26 estados e mais a Undime nacional. E, nesse momento, a Undime está para ajudar os municípios, principalmente esses municípios pequenos, porque os municípios grandes, normalmente, eles têm assessoria, não que a gente não os tenha na Undime, mas os municípios pequenos, eles precisam de informações, eles precisam de capacitações e a Undime está aí para fazer essa organização. Nós temos 47 regionais, que são as 47 superintendências regionais de ensino, e, em cada regional, nós temos sempre naquela cidade um coordenador regional da Undime para que possa trabalhar em conjunto em regime de colaboração com o Estado, com a Secretaria do Estado. E, hoje, a Undime tem algumas questões colocadas aí, como a deputada professora Rosa Neide falou, eu ia chamá-la só de professora, se me permite, como ela bem colocou as questões, eu acho que ela já explanou que, desde a história do Fundeb, as preocupações existentes agora, os desafios, eu tinha colocado isso, a sua fala, ontem, nós estávamos numa, antes de ontem, nós estávamos na capacitação da BNCC, e eu abri a capacitação falando exatamente da importância de nos unirmos e de todas essas ameaças que foram tão bem colocadas, então, eu coloco que, eu acho que o que nós temos a fazer é sairmos daqui e chamarmos à luta todos os educadores, porque, se a gente imaginar o tamanho de Minas Gerais e as pessoas que estão aqui, a quantidade de pessoas, essas pessoas têm que ser multiplicadores para que nós possamos fazer essa luta a favor da PEC 15, que é a PEC que a Undime apoia e tem feito, inclusive, várias reuniões com o Concede, Undime, está sempre na Câmara, e a gente veio aí de uma discussão segunda-feira, nós estávamos em Brasília e entregamos ontem um documento no MEC exatamente em favor da PEC 15. E uma das grandes questões, além das já colocadas, e eu não sei se sou só eu que estou aqui enquanto dirigente municipal de educação, mas, e o meu colega de Carandai, que é da diretoria da Undime também, é que nós somos cobrados pelo Ministério Público para cumprir o Plano Nacional, que está aí em algumas metas no Plano Municipal. E como cumprir? Como cumprir se a gente não tem o financiamento? porque esse Plano Nacional foi feito com uma viabilidade de maior recurso, só que nós não temos esse recurso. Então, a todo momento, nós estamos respondendo ao TCU, ao Ministério Público, as questões. Então, os municípios não sabem mais o que fazer, porque eles estão nos cobrando vaga para creche, vaga nas escolas, todos os cumprimentos da legislação. mas, e aí? Cadê o financiamento? Então, todas essas questões colocadas são muito importantes. Era a minha fala, eu coloquei aqui o posicionamento da Undime, é pela PEC 15, coloquei algumas preocupações com a queda de receita, com essa desvinculação, mas, já foi falado, já foi explanado. Então, deputada Beatriz, nós estamos aqui para lutarmos juntas, pode contar com o Undime, pode contar com, nós somos aí hoje em Minas Gerais, nós temos uma grande diretoria, pelo próprio tamanho do Estado, e estamos juntos para que possamos fazer essa luta para uma dignidade na educação. Porque eu acho que é isso que nós estamos precisando, nós estamos sem dignidade na educação brasileira. Não adianta a gente querer copiar modelo de fora, porque nós precisamos encontrar o nosso caminho, o nosso país tem um tamanho diferente dos outros países, nós temos uma cultura diferente dos outros países, então, quando fala lá em desvincular receita, isso é para o país que coloca a educação enquanto prioridade, não é o nosso caso. Então, nós precisamos lutar primeiro para que nós cheguemos nesse patamar de que a educação é prioridade para nós termos uma sociedade melhor. Não dá para fazer um Brasil melhor se não for por meio da educação. E nós estamos aí, então, para essa luta, eu vou pedir permissão e desculpas por deixar à mesa, mas a professora Rosa Neide, enquanto foi gestora de educação, sabe do que eu estou falando, mas eu saio daqui para uma formatura de educação infantil na minha cidade, eu ainda vou para lá, tem a conterrânea aqui, a Ângela, e eu saio daqui para ir para lá e vocês sabem que se eu não aparecer lá, amanhã a prefeita está me despedindo. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço a todos aqui da mesa e peço permissão para que eu possa sair e podem contar com a Undime nessa luta. Muito obrigada, contaremos e nos articularemos. Passo imediatamente a palavra ao deputado federal Rogério Correio. Vou agradecer, André, é um Dime fundamental nessa nossa luta, não é, pessoal? professora Beatriz, eu vou complementar rapidamente. Obrigado, meu Dime está firme lá com a gente. Eu vou fazer uma complementação rápida, bem porque a professora Rosa Neide, nossa deputada, deu uma aula, ficou bem explicado o que é o Fundeb e, principalmente, porque nós não podemos perder o Fundeb. então a gente tem que colocar isso na cabeça. Essa é uma batalha decisiva. Se a gente perder o Fundeb, a gente perde a educação pública no Brasil. Então, o Fundeb é fundamental. Essa batalha, repito, é decisiva. Nós temos que ganhar. Essa, o Bolsonaro não pode ganhar de jeito nenhum. Se ele acabar com o Fundeb, ele acaba com a educação pública. Então, vamos ter isso na nossa cabeça. Por que que é importante a gente aprovar essa PEC lá? Garantir o Fundeb. Deixa eu cumprimentar o Sérgio. O Sérgio é prefeito de São João do Manhã Sul. São João do Manhã Sul é minha terra. Eu sou nascido em BH, mas minha família toda é lá de São João do Manhã Sul. E o Sérgio é professor também, filiado no Sindhute. É um companheirão de luta lá. Obrigado, viu, Sérgio. E nós temos que colocar os outros prefeitos nessa batalha. Você viu o que um dia me falou? E o Paulo Guedes quer julgar, o Paulo Guedes ministro, está querendo julgar mel na boca dos prefeitos, dizendo que não precisa de Fundeb, não, porque ele vai colocar para os prefeitos que os prefeitos podem agora misturar a verba da educação com a da saúde. Só que os prefeitos já estão gastando mais com a educação do que os 25%, porque congelou, não é verdade, Sérgio? e da saúde já gastam mais há muito tempo. Então, se eles misturarem as duas, não vai sobrar como já não sobra para nenhuma. Então, o que ele está querendo fazer com o pacto federativo, o tal do Paulo Guedes, é acabar mesmo com o Fundeb, com essa desculpa de que os prefeitos vão poder usar uma parte da saúde na educação. Porque é uma mentira, porque na saúde o recurso já não dá e nem o recurso da educação. Estamos querendo enganar os prefeitos. Por isso que a Undime está firme, nós precisamos colocar a MM também nisso, a Associação Militar dos Municípios, ou o Sérgio pode nos ajudar nisso. Pessoal, eu fiquei com a parte mais chata de falar daqueles problemas que a Rosa Neide falou no final. Mas é o seguinte, eu vou ser rápido também que a voz está sumindo. o governo federal ele está com um ataque muito grande contra a escola pública, vocês já perceberam isso. Não é só o ensino de terceiro grau, as universidades, não. Começou com o corte de verbas lá, mas esse corte se estendeu à educação básica e vocês estão acompanhando aí a escola sem partido, da escola militarizada e terminar com o Fundeb faz parte do plano do governo Bolsonaro. Aquelas questões que a Rosa Neide colocou já estão no Congresso Nacional, isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Tem três PECs no Senado, ele não mandou essas PECs como seria o rumo natural das coisas para a Câmara Federal, porque a situação dele lá consegue ser pior do que no Senado, o que é bom para a gente. A situação do Bolsonaro está muito ruim na Câmara Federal e está péssima na Câmara Federal e está muito ruim no Senado. Mas ele mandou para o Senado com alguns senadores que são da base dele assinando essas PECs para começar a tramitar lá, porque o certo era começar pela Câmara Federal. Como ele viu que não tinha condições de iniciar o trânsito pela Câmara Federal, ele então enviou essas PECs para o Senado. São três PECs, é a 186, 187 e 188. Uma é chamada PEC emergencial, a outra é a PEC dos fundos e a outra é a PEC do Pacto Federativo. A PEC emergencial vai retirar vários benefícios, várias garantias que os trabalhadores têm da educação, do serviço público e que ele diz que são emergenciais porque o Estado precisa de fazer uma recomposição das suas finanças. Então, é um monte de corte nas áreas de saúde, de educação, acho que ele chama de PEC emergencial, corta salário, vocês já ouviram falar em algumas, 25% salário e assim vai. Essa é a PEC emergencial. A outra é a PEC dos fundos, onde ele vai cortar diversos fundos que são fundos sociais. Lá não está expressamente o corte do Fundeb, porque ele não poderia fazê-lo dessa forma e também porque o Fundeb em tese termina em 2020. então ele está esperando que o Fundeb acabe e que a gente não consiga aprovar algo no lugar. Então, o Fundeb está na conta de Paulo Guedes e do Bolsonaro de terminar também. E a terceira PEC que está no Congresso Nacional que ele chama de PEC do Pacto Federativo, mas que, na verdade, é a PEC que concentra mais ainda nas mãos da União, viu, Sérgio? Por exemplo, terminando em Minas Gerais com mais de 200 municípios. Que diabo de Pacto Federativo é esse que você pega os municípios menores, liquida com eles e, ao mesmo tempo, ao invés de ampliar a participação da União na educação, você quer compensá-la diminuindo a dela para aumentar da saúde. Isso tudo faz parte da PEC chamado Pacto Federativo. Acoplada a essas três PECs, o governo ficou de mandar, ainda não mandou, a PEC administrativa, que é que vai acabar com a estabilidade do servidor público, vocês viram o Paulo Guedes falar isso, que ele ainda não mandou. A PEC da reforma tributária, que não divide renda, pelo contrário, vai concentrar mais renda e, para fazer a reforma tributária, ele tem que enxugar o Estado. Então, veja bem, tudo isso que eu falei dessas três PEC, mais a PEC administrativa, é para acabar com o Estado, enxuga o Estado. Em contrapartida, ele vai vender o Brasil, que é o programa de privatizações. E aí, ele faz uma reforma tributária aliviando para os grandes proprietários, para os bilionários, porque o Estado já vai estar desmanchado. e, se não precisa de Estado, para que vai cobrar imposto dos ricos? Então, a reforma tributária dele seria uma reforma também para diminuir o tamanho do Estado. Isso nós já sabemos, há mais tempo, qual que é essa visão ultraliberal, que é a visão que eles implantaram no Chile. O que eu estou trazendo novidade é que isso já está lá. Então, isso é que nós temos que derrotar, isso já está no Congresso Nacional e no Senado. Felizmente, o governo Bolsonaro não tem força para provar isso lá. E ele está perdendo força também no Congresso, como está perdendo a sociedade. Então, esses gritos histéricos do filho dele, o Dudu Bolsonaro, que é nosso colega lá, não é, Rosa Neide, que vive nervoso por lá, anda com 10 seguranças para lá e para cá. Ele anda no Congresso com 10 seguranças. Você vê um monte de homens passando, armados, você vê um monte de homens passando junto assim, aquela avalanche, tudo dos homens fortes, você pode olhar que o Dudu Bolsonaro está no meio dele, você tem até que sair de perto. E ele sai, anda para lá, anda para cá, dando entrevista para lá, se mostrando, e falando bobagem, querendo mostrar força e dizendo que vai instituir um novo AI-5. Depois vem o Paulo Guedes e diz a mesma coisa, se o povo mobilizar, vai ter AI-5. Isso é porque eles não têm força para implantar esse programa ultraliberal agora. Está tendo uma reação, o povo está de olho, está passando o tempo, ano que vem tem eleição e ele não tem maioria no Congresso. Então, essas ameaças de AI-5 e de endurecimento contra a democracia, esse negócio desse querer prender o Lula de todo jeito de novo, é porque eles sabem que está tendo uma reação popular, a liberdade do Lula suscita também esperança nas pessoas, fortalece os movimentos populares e eles, vendo isso, estão ameaçando o Brasil com fechamento para ver se institui uma ditadura para aplicar essas porcarias aqui. Eles não conseguem aplicar essas porcarias no sistema democrático, porque é tirar coisa demais do povo. sendo que já aprovaram a reforma trabalhista no governo do Temer e agora a reforma previdenciária. Estão ainda com a PEC paralela para chegar a estados e municípios e, enfim, com uma potencialidade maior de outras perdas. E já estão com a medida provisória, vou chamar a atenção dessa também, sugiro a Beatriz que a gente fazia um debate sobre ela, que é a PEC 905, a medida provisória 905. Eu fui nomeado agora, junto com o Paulo Pimenta, viu, Rosa Neide, como membro da comissão. Esta medida provisória 905, ela desmancha o trabalho no Brasil, o direito dos trabalhadores. Não vou falar dela agora, mas ela é um outro absurdo. Então, veja bem, há um desmanche do Estado, um desmanche dos direitos dos trabalhadores que eles querem fazer, têm pressa para fazer e precisam de fazer a privatização para vender o Brasil. Então, já existe um plano de privatização global. O problema é eles não terem força para isso, problema não, solução para nós e problema para eles. E aí, eles ameaçam com endurecimento, com ditadura, vão querendo criar clima para poder na marra estabelecer esse tipo de governo, esse tipo de modelo econômico e social. Esse modelo econômico e social foi instituído no Chile na época da ditadura Pinochet, que é o que o povo do Chile agora está exigindo, uma nova Constituinte para derrubar a Constituição chilena. E eles estão derrubando a nossa Constituição cidadã, a que garantiu o FUNDEF, o FUNDEB, isso tudo que a Rosaneide brilhantemente nos apresentou aqui, que garantiu ao povo brasileiro educação pública, não na qualidade que nós merecemos e queremos, mas na educação pública que vai dar creche até a universidade, garantido com muita luta e ainda faltando muita coisa, mas foi o que garantiu. No Chile não existe isso. Bem, esse é o quadro, então, do que o Bolsonaro tem de força lá e o que nós temos. Se nós aprovarmos o FUNDEB, nós vamos matar muito disso que eles querem na educação, porque nós vamos garantir que tem o fundo, que o governo federal vai ter que colocar o dinheiro no fundo e nós evitamos muito o desmanche educacional. Por isso que eu falo que essa batalha é uma batalha decisiva e nós temos chance de ganhá-la. A Rosa citou muito aí que essa é uma questão pluripartidária e é verdade. Vocês veem que a relatora é do DEM, o presidente é do Podemos e nós estamos conseguindo alinhavar, mesmo com o Rodrigo Maia, uma proposta onde eles não querem chegar aos 40%, o governo, o governo não, eles próprios, do Centrão, eles falam Centrão, mas o Centrão é a direita antiga, agora virou, a outra direita avançou tanto que a direita virou centro, mas é a antiga direita, que eles falam em vez de 10, 17,5%, que seria muito pouco frente às necessidades de outros municípios e dos estados. 40% é o que nós achamos e os 40% não é de imediato, os 40% nós vamos criar as condições, são em quantos anos, ou Rosa, para chegar aos 40%, nós temos vários anos a serem seguidos, mas ele mostra um rumo para a educação pública, então você vai demonstrando que a educação vai se manter pública e ela vai ter mais recursos. Então esse é o tamanho da disputa que nós vamos fazendo. Bem, além dessa disputa, da proposta nossa do fundo, do Fundeb, 40%, etc., que está na frente, ontem o ato foi muito bom, a Marilda esteve lá representando a CNTE, representando o Sindicato também, foi um ato muito bonito que nós fizemos lá e juntou o UNE e o EE, tivemos com o presidente Rodrigo Maia, colocamos, não é, Rosa, muito claramente a posição e depois teve uma reunião da mesa diretora da PEC e do Fundeb, que a Rosa faz parte, eu participei da reunião ontem, e nós estamos já vendo a estratégia de quando votar. A ideia é votar esse ano, mas nós precisamos costurar também com Rodrigo Maia e outros uma proposta e ter força no movimento para aprovar uma proposta e ter vitória nesse Fundeb. Ok? Esse é o nosso planejamento, precisamos de povo, precisamos de vocês, precisamos de compreensão dos prefeitos, da Undime, precisamos disso tudo, porque é uma luta bastante unificada. Existe um outro caminho que eles querem construir que a gente tem que ficar de olho. Vocês viram o Rodrigo Maia falar que ele quer apresentar um plano social para o povo brasileiro. Um plano social para o Brasil, que ele está preocupado. até que, enfim, a direita falar que está preocupada com algum plano social, porque só fala em retirar a coisa, dar aval para o tal programa ultraliberal. Mas ele nomeou para isso alguns deputados que a gente não tem confiança que vão apresentar esse plano realmente. Alguns deles são, e muitos, do Partido do Novo, vocês conhecem aqui, que gosta do voucher, que está falando em privatização e na educação. Eles namoram com duas vias. Por isso, a Rosa colocou isso. Ou a via do voucher, o voucher contra a escola pública. Eles falam hoje voucher. Quando eu era novo, eu era vereador ainda, ele chegava para a gente distribuir, o prefeito dava para alguns vereadores, para distribuir bolsa de estudos, vocês lembram disso? E nós ficamos distribuindo bolsa de estudos, porque o pessoal não tinha onde estudar, não tinha escola pública para todo mundo, então distribuía bolsa de estudo, o voucher. No Chile, é mais ou menos isso, recebe voucher alguns para estudar em escola particular. Óbvio que é muito mais caro, que o Estado não terá dinheiro para isso, e também depende do governo querer ou não querer colocar o recurso, quanto que vai cobrar, e você desestrutura a educação pública no país. Então, essa pula de voucher é completamente atrasada. Agora, eles têm uma outra, que é esse o problema também, que agora colocaram a Tabata, uma deputada federal novinha, que expressa lá um certo sentido também de uma escola privada, uns interesses de escola privada, que tem muita visão de substituir a escola pública por recursos do Estado em escolas privadas. É o que eles falam, o modelo americano. E aí tentaria construir no Brasil um modelo americano de investimento em escola privada, coisa que, evidentemente, não vai dar certo no Brasil, como não deu em lugar nenhum do mundo, e nos próprios Estados Unidos só dá certo aos americanos brancos de olhos azuis, porque para os latinos e para os outros, não. É isso, é verdade. Então, isso não funciona. mas ele quer apresentar um plano que seja um plano de um novo modelo social para a direita apresentar nas outras eleições. Então, nós precisamos ficar de olho nisso. O nosso processo está na frente. E a aprovação do Fundeb enterra, de certa forma, essas pretensões de liquidação da escola pública. Então, é esse o parâmetro que nós estamos lá. A ideia é forçar a votação esse ano. Então, nós tiramos da reunião de ontem à noite de fortalecer isso junto aos prefeitos, junto a Undime, junto às Assembleias Legislativas, aos movimentos sociais que estavam lá, para ver se a gente pauta uma proposta, chega a um consenso que nos dê maioria dentro da Câmara para já aprovar na Câmara essa proposta e não permitir que essas outras ganhem força dentro do Congresso Nacional. É claro que lá a gente trabalha com isso, nós estamos avançando para além das forças dos partidos de esquerda, mas é a mesma coisa aqui, não é, Bia? Se não tiver pressão social, não tiver mobilização social, a gente, sozinho, pelo instrumento da voz, não garante, dentro do Congresso Nacional, maioria. Isso depende de pressão social. Esse, hoje, que nós marcamos aqui, que faz parte da Semana Nacional de Defesa do Fundeb Permanente, que nós tivemos ontem aquela manifestação em Brasília, importante. Mas nós ficamos de fazer seminários e unificar toda a nossa base em torno do Fundeb Permanente, colocando parâmetro de 40%, porque isso mostra um rumo, uma consequência do rumo. Só mais uma coisa, no que eles vão também terminando, no que eles querem com esse processo, que dentro de uma das PECs, vocês lembram que nós reclamamos que eles colocaram um limite na emenda constitucional 95, que ela não poderia ultrapassar para além do valor da inflação. Nós gritamos, xiammos, foi um absurdo não poder ter aumento do PIB igual tinha. Agora, na proposta deles, não se pode nem ter aumento da inflação. Então, congela e proíbe até o aumento da inflação. Então, vamos ficar firmes na defesa do Fundeb. Eu acho que nós temos condição de ter essa vitória e isso sim é uma pedra no caminho do Bolsonaro muito grande. Outras virão, que é com a nossa mobilização social, da gente conversar com os nossos alunos, com o povo, sair da bolha e mostrar que o governo Bolsonaro seria um completo desastre para o povo brasileiro. Mas nós vamos chegar a isso. Um grande abraço, pessoal. Obrigado. Obrigada, deputado Rogério. Vamos imediatamente ouvir o nosso presidente do Conselho do Fundeb e aqui também representando o Sindyut, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação de Minas Gerais, nosso professor Aurívio Lúcio Veiga. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à nossa guerreira presidenta Bia. Em nome dela eu cumprimento toda a mesa. Cumprimento a companheirada que está aqui. Para mim é um desafio representar duas entidades importantíssimas que é o nosso Sindyut. Não é o Sindyut, gente? Quem luta e conquista. Não é isso? E representar o nosso conselho que nós temos aqui representantes do Conselho Estadual do Fundeb. fomos convidados e estamos aqui porque a gente aprendeu no Fundeb, no Conselho do Fundeb, a importância desse instrumento. Deputada Rosa, prazer conhecê-la. Deputado, eu gostaria que a senhora e o Rogério levassem algumas preocupações com relação ao Fundeb, ao novo Fundeb. Primeiro, o Fundeb, eu tenho dito, ontem a gente participava de uma audiência na Câmara Municipal de Berlândia, e eu tenho dito sempre que o Fundeb é a jabuticaba que deu certo. A gente costuma falar que jabuticaba só tem no Brasil e, quando tem uma coisa muito ruim, fala que é a jabuticaba brasileira. Mas o Fundeb é a jabuticaba boa, deu certo, muito saborosa. Ela redistribuiu renda para os pequenos municípios, ela redistribuiu renda para a educação pública brasileira. Então, é uma jabuticaba que deu certo. Agora, nós precisamos melhorar ainda essa produção da jabuticaba e aqui algumas preocupações que o Rogério poderia levar para a discussão desse novo Fundeb. Primeiro, dizer o seguinte, na Conai, nós definimos lá os delegados que a complementação deveria ser de 50% e não levar 12 anos para chegar a essa complementação. Ela tinha que ser mais urgente, porque a educação precisa de recursos. Nossos meninos, nossas meninas precisam de recursos para ter uma educação de melhor qualidade, já que a senhora mesmo colocou que nós temos escolas aqui em Minas mesmo que não tem, tem computador, mas não tem energia elétrica. Tem energia elétrica, computador, mas não tem internet. ou seja, esse recurso precisa ser mais ágil, chegar mais rapidamente a essas escolas. Nesse sentido, essa complementação deveria passar também não só pelos estados todos, pelos municípios, mas até mesmo ao nível de escola, que mesmo no município tem escolas mais abastadas e escolas mais calentes. E é preciso que esse recurso chegue também até um determinado percentual diretamente à escola, porque, se não chegar só no município, às vezes o gestor tem as suas preferências e pode não chegar a quem realmente necessita. A outra questão que a gente coloca é com relação aos conselhos do Fundeb. E aqui falando como conselheiro já no segundo mandato. O conselho do Fundeb, ele precisa passar na nova legislação, no Fundeb, passar a ter o caráter deliberativo. Não há possibilidade mais de a gente ser surpreendido ao final do ano fiscal, quando a gente vai analisar as contas e o dinheiro do Fundeb foi desviado ao longo do ano. e aí a gente só fica na posição de recusar as contas ou aceitar as contas. Nós precisamos, já que é de acompanhamento, nós precisamos ter esse caráter deliberativo para que nenhum gestor faça como já fez aqui em Minas Gerais e continue fazendo, em que o recurso do Fundeb não está sendo aplicado diretamente na educação. E a gente só pode falar sobre isso lá no final do ano fiscal. Então, é importante que os conselhos do Fundeb ganhem esse caráter deliberativo como os conselhos municipais e os conselhos de saúde, que garantem a análise prévia de onde serão aplicados os recursos destinados do Fundeb, destinados à educação. Eu acho que isso é fundamental, inclusive também está colocado no documento da Conai, foi aprovado no documento da Conai, da última Conai. A gente conseguiu passar isso lá. Outra preocupação, deputada e Rogério, é a política de isenção fiscal. Já que a cesta de impostos que constitui o Fundeb são arrecadadas em sua maioria pelos estados, nós temos uma preocupação quando o gestor estadual resolve mandar uma lei para a Assembleia e dizer assim, olha, a partir de agora, determinado eixo de produção não pagará ICMS ou terá uma isenção fiscal de X valor de ICMS. Quando ele faz isso, ele retira o dinheiro do Fundeb. Quando ele diz, olha, não precisa mais pagar aquele juro porque você deixou de pagar, você, ou a empresa não pagou, então você não precisa pagar o juro, você retirou o dinheiro do Fundeb. Isso não pode acontecer. E isso é uma preocupação nossa. E isso acontece em todos os estados. Então, toda vez que algum gestor promove isenção fiscal, benefício fiscal, ele está retirando dinheiro diretamente da educação. Então, se isso ocorrer, é um direito constitucional dele, ele tem que achar uma outra forma de compensar o Fundeb. Ele tem que pegar um outro recurso de um outro local e colocar o Fundeb. porque retirar dinheiro da educação por essas vias não é justo, não é correto, não é solidário com a educação do povo brasileiro. A outra questão é com relação à Lei Candir, que também, Minas sofre muito, não é, Rogério? com a lei Candir, que é 7 bilhões ao ano, que parte desse recurso é, deveria ser destinado ao Fundeb. Ou seja, nós estamos promovendo lucro para empresas em detrimento da educação de Minas Gerais. Então, são preocupações que a gente coloca para que essa comissão que está trabalhando tão rapidamente sobre o Fundeb, o novo Fundeb, para que a gente possa realmente aprovar esse ano, deputada e Rogério. É fundamental. A gente percebe claramente que o Fundeb, quando a gente vai no município, o Fundeb tem até um cheiro de autoridade. na minha cidade, hoje o prefeito paga os trabalhadores que recebem do Fundeb antes do que aqueles que não estão no Fundeb. Olha a importância dessa lei. Não é correta, porque ele está discriminando um grupo, mas é a importância do Fundeb, ou seja, é a garantia de que esses trabalhadores de educação que recebem, que têm o Fundeb como financiador, como garantidor de seus salários, tenham as condições necessárias de trabalhar com paz de espírito e não sejam surpreendidos, como nós temos sendo surpreendidos em Minas, com não pagamento de férias, não pagamento de décimo terceiro, parcelamento de salário. Isso não pode acontecer quando o recurso do Fundeb existe. E esse recurso tem que garantir paz e sossego para que todos os trabalhadores dediquem a sua vida como se dedicam à educação dos jovens e das crianças do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Aurívio. Nós vamos ouvir agora o nosso representante do Fórum Estadual Permanente da Educação, o professor Ramute Pereira Marinho. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer poder contribuir nessa audiência pública. Queria agradecer, em nome do Fórum Estadual Permanente de Educação, o convite. O Fórum é uma organização autônoma e no sentido de... Autônoma não, independente, que congrega várias entidades em defesa da educação de Minas Gerais. No Fórum, eu represento a campanha nacional pelo direito à educação, também o Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos. E queria somente destacar alguns pontos que foram levantados nessa apresentação. mesmo porque é uma tarefa ao mesmo tempo bastante agradável, tendo em vista a qualidade da exposição feita até o momento, mas também um pouco difícil pela responsabilidade que se tem que se discutir. A possibilidade de continuar no mesmo debate. Então, eu gostaria de destacar algumas questões. Pretendo não repetir algumas das coisas que já foram ditas, apresentar alguns dados novos e da importância dessa discussão, tanto para a educação brasileira, educação mineira, mas como para o Estado brasileiro. Estava conversando com a professora Rosa, aqui do meu lado, que nós não podemos perder de vista que o que está em bate hoje é a noção de Estado e de democracia. Não existe democracia consolidada em que esse debate não se fez, inclusive, com qualquer noção da escola pública. A gente não pode esquecer isso. E todas essas medidas que foram tomadas atualmente de ataque ao próprio conceito de democracia e ao próprio conceito de escola e de público, nós assistimos hoje à eleição da categoria do público, do funcionário público, como um dos grandes inimigos do executivo nacional. Nós somos responsabilizados pelos males da gestão brasileira. Mas a ideia também de que existe uma democracia bem peculiar que deve ser implementada, deve ser feita daqueles de uma elite intelectual, de uma elite política, que sabe o que está fazendo e não uma democracia que dialoga com os diversos atores, com as diversas visões, com a população em geral. Isso, infelizmente, acaba também reverberando de uma forma ou outra no Estado. Nós também estamos assistindo, quem estava aqui no início dessa audiência pública, os vários requerimentos solicitados pelo deputado Beatriz Serqueira para discussão sobre algumas medidas que estão sendo implementadas no governo de Minas Gerais, a revelia da discussão da sociedade mineira. Nós ficamos até assustados pela quantidade. É uma coisa... Gente, mas onde foi isso? Quem discutiu isso? Como que se foi? Então, existe um entendimento de que determinados grupos eleitos democraticamente, claro, mas que eles têm a prerrogativa de decidir aquilo que é melhor para todos sem discutir com a que eles serão afetados por essas mudanças. Então, é uma noção muito peculiar de democracia. É isso todo dia. Então, isso tudo está em jogo. Dito isso, em relação ao Fundeb, o Fundeb foi uma grande medida que foi discutida arduamente no avanço da educação brasileira em 2006, finalizada, digamos assim, em 2006, porque ela não foi iniciada em 2006. Na verdade, ela começa desde a discussão da criação do Fundeb, com o veto daquele momento do presidente Fernando Henrique, excluindo o ensino fundamental. Todas as outras modalidades e níveis não teriam um financiamento próprio e que vai combinar com o Fundeb. Então, é um grande avanço. É indiscutível os avanços que foram permitidos com o Fundeb. Só que o Fundeb atual, ele é insuficiente para que nós possamos iniciar a correção, porque nós não, vai demorar muito tempo, das grandes desigualdades econômicas e educacionais do Brasil. como foi discutido extenuamente na construção do Plano Nacional de Educação, que eu concordo com que alguém disse que já está, foi a presidente da Udime, que ela é cobrada pela execução do Plano Nacional de Educação, e eu, infelizmente, ri quase de desespero, pensando que é um plano que está morto. É um plano que mobilizou ouso dizer milhões de pessoas na sua Constituição, foi o plano que, tirando a Constituição brasileira, teve o maior número de emendas a ser debatida e que nasceu morto. Morto porque cortou a sua raiz, que era o do financiamento. Quando, da sua implementação, nós passamos por vários processos da PEC do Fim do Mundo, da Emenda Constitucional 95, do processo de epítema, da priorização da reforma da Previdência, e o que poderia dar sustentação base para o financiamento do Plano Nacional de Educação, simplesmente esvaiu-se. Então, é um plano que existe, é importante fazer a sua defesa, mas que, na prática, não tem a mínima possibilidade da sua efetivação. Isso é um dado, infelizmente. Mas o que nós vimos naquela discussão do plano é que, se nós quisermos promover uma educação que caminhe para a igualdade, nós temos que ter uma perspectiva expansiva da educação brasileira. Como do Fórum Mineiro de Educação de José V. Adultos, faço questão de fazer essa demarcação de um tanto, por exemplo, da dívida histórica da sociedade brasileira com o direito educacional independente da sua idade. para se ter uma ideia, só por um dado de Minas Gerais, foi feita uma pesquisa em 2017 pela Faculdade de Educação, pelo Núcleo de Ejo da Faculdade de Educação de Minas Gerais, e nós temos alguns dados que eu gosto sempre de também publicizar em relação à educação de jovens e adultos. A população de Minas Gerais hoje está quase em torno de 21 milhões de habitantes. Nós temos hoje, se nós considerarmos a população adulta ou maior de 15 anos que é analfabeta ou que não tem quatro anos de escolarização ou que não tem um ensino fundamental completo ou que não tem um ensino básico, desculpe, um ensino médio, ou seja, a educação básica é um direito constitucional, nós temos por volta de 11 milhões e 200 mil pessoas adultas em Minas Gerais. É mais do que a população adulta. Então a gente pode dizer sem medo que um em cada dois mineiros não tem a educação básica, não tem o ensino médio. Esse é o tamanho do desafio. Sem falar, por exemplo, nós conseguimos garantir o acesso de todas as crianças às creches? Nós conseguimos garantir o acesso de todos os estudantes ao ensino médio? A nossa taxa hoje de entrada ao ensino médio garantir, pelo menos de acesso ao ensino médio dentro de uma faixa etária esperada está por volta de 75%, 77% em Minas Gerais. Então 13%, para usar um dado mais otimista, nem entra. E aí eu não estou falando dos que exterminam, das condições que estão propostas. Então, é isso, são essas desigualdades, desigualdades, são esses dados que este novo Fundeb, ele tem que se haver. É esse tipo de desafio gigantesco que nós temos que promover se quisermos fazer justiça social neste país, se nós quisermos fazer uma educação de qualidade. Quando a professora Rosa apresentou os dados e essas comparações que se fazem com os outros países, ela foi extremamente feliz, primeiro, que se fazem uma comparação simplesmente do percentual do PIB desconsiderando o per capita. O que se gasta em educação no Brasil é infinitamente maior ao que se gasta na educação por aluno na OCDE. Menor. Menor. É infinitamente menor. Não há dúvida, desculpe. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de pensar em relação a isso, é que há um discurso também de que dinheiro não necessariamente significa qualidade em educação. Porque, se nós cruzarmos o dado do desempenho dos exames de massas nacionais com os municípios que tendem a investir mais, não é uma correlação. E uma discussão a se fazer é, primeiro, se perguntar o que é qualidade na educação. Para início de conversa. Talvez, talvez não, a própria relatória da Unesco 2017-2018 já recomenda a não adotar as políticas de responsabilização das escolas e dos profissionais a partir dos exames de massa. Ou seja, e isso é uma proposta, inclusive, que está circulando no Congresso, dessa PEC, por no Fundeb, de tentar vincular parte do investimento do Fundeb às escolas que obtêm maior rendimento, maior nota, melhor desempenho nos exames. Isso só tende a piorar a desigualdade. O que significa que aquelas escolas já estão organizadas, aquelas situações já estão mais organizadas, vão receber mais dinheiro. Nós estamos invertendo a lógica. Em vez de nós tentarmos, investimos naqueles que têm maior precariedade, para que eles superem a precariedade, nós estaríamos dizendo que nós vamos investir aqueles que a precariedade é muito menor, então, para que eles continuem avançando. Uma outra proposta, que também foi dita pela professora, também pelo deputado Rogério, das escolas, dos vouchers, das escolas chartes, mas que é uma ideia de desvincular ou investir dinheiro público, comprar vagas, alguém já ouviu aqui em Minas Gerais já ouviu isso, nas escolas privadas, para garantir uma suposta qualidade da educação. Então, pegar o dinheiro público, comprar vaga nas escolas privadas. É uma proposta, ouso dizer, no mínimo, infeliz, feita por pessoas que se dizem que acompanham a educação, mas que nunca pisaram em uma sala de aula, mesmo porque nós já temos pesquisas bastante robustas para desconsiderar, primeiro, quem foi que disse que as escolas privadas do Brasil elas têm uma média, ou elas têm uma qualidade melhor do que a escola pública? Para início de conversa. Porque aqui em Belo Horizonte, quando a gente fala escola privada, no imaginário, a gente pensa, obviamente, nas grandes escolas, vou fazer propaganda aqui não, nas escolas que cobram mensalidades de R$ 1.700, R$ 1.800. Mas a gente não pensa que escola privada é aquela também de fundo de quintal, aquela pequenininha que tem cinco, seis turmas do bairro. Mesmo assim, com todos esses problemas, nós gostaríamos de saber, se essa proposta fosse viável, e que eu acho que não é, qual escola ou rede, organismos privados, que pretendem fazer o processo educativo nas suas redes, nas suas próprias redes, com os recursos que nós recebemos do per capita na escola pública. Acabei de dizer aqui, nós estamos falando, as grandes escolas, com uma salarialidade de R$ 1.500, daria aí por R$ 18.000 só de mensalidade. Sem dizer que essas escolas não precisam se preocupar com merenda, que é uma obrigatoriedade, com uniforme, com material didático. E as escolas públicas fazem tudo isso com uma média, como a professora nos disse aqui, com R$ 3.700 anual. Aí o Voxer vai dar conta, vai pagar R$ 3.700 para fazer o que nós fazemos com essas condições. É algo muito distante da realidade. Mas eu acho que é importante nos perguntar por que tem isso. Às vezes, em alguns casos, eu sinceramente acredito que é uma certa ingenuidade, um desconhecimento desses processos, mas a maior parte dos casos, gente, é um processo de disputa do Estado, é um processo de disputa pelos recursos públicos, é um processo de disputa, como eu disse no início da minha fala, do que nós estamos chamando de democracia. Existem intencionalidades. E, diferentemente, também foi dito várias vezes aqui nessa mesa nos que me precederam, narrativamente o discurso da defesa da educação e da saúde, eu desconheço candidatos que, na época da eleição, não falam justamente em defesa da educação e da saúde. É o bordão. Ninguém assume isso. Eu sou contrário. Sou favorável a outra coisa. Inclusive, não posso deixar de ganhar isso, o atual governador, no primeiro turno, quando ainda estava numa lógica, ou, pelo menos, sincericídio, ou então, porque não acreditava que iria ganhar, ele falou dos sistemas do Voxer. No segundo turno, ele mudou o discurso. Ele mudou a ideia ou ele mudou o discurso? Nós estamos vivendo um pouco disso. Então, é importante, para finalizar, que nós todos, não só os educadores, educadores, estudantes, que nós nos coloquemos nesta batalha de publicizar, de disputar esses processos. Que nós nos nos protifiquemos a discutir, a debater, por mais difícil que seja, a importância do processo educativo, neste caso, de um Fundeb que responda às demandas do povo brasileiro. Eu costumo falar com meus estudantes que uma coisa, nossos discursos estão muito inflamados, como se o grande problema da sociedade brasileira fosse a corrupção. Não é, gente, não é. Era um grande problema, mas não é o principal. Porque nós temos vários e vários governadores, ministros, deputados, que, do ponto de vista do recurso público, são extremamente idôneos. São extremamente idôneos. mas é o projeto de sociedade, é o projeto de educação que eles defendem. Eu posso ser extremamente idôneo não ter furtado, roubado um centavo, mas eu defendo um projeto de sociedade em que eu reconheço que a desigualdade é normal, é natural, em que eu vou defender os interesses dos meus grupos. Existem vários grupos de interesse, a democracia faz disso. Então, achar que, ah, mas a gente tem que é o mais honesto ou o menos honesto. A honestidade é uma condição sine qua non para isso, mas não é ela que vai resolver. Nós temos que fazer uma disputa de projeto. O que impacta isso na minha vida? O que impactará isso na vida da sociedade brasileira? Como eu disse, para finalizar, eu queria fazer um convite. A professora Rosi já deixou, deixará as apresentações, a apresentação que ela fez aqui disponível. Nós preparamos da campanha uma nota técnica, obrigado, explicativa, e que faz o debate político público, muito diferentemente de determinados grupos, que no público, nas entrevistas, anunciam determinadas posturas, mas que negociam com parlamentares e com ministros outras coisas. Que falam, nós desejamos um novo Fundeb, publicamente, mas que nos bastidores nós queremos um outro, mas não é bem assim, peronomútil. Então eu gostaria de fazer um convite para quem quiser ter um outro embasamento, estudar um pouco sobre essas questões, os dados trazidos já pela professora Rosi e outros, que visite a página da campanha, campanha.org.br, e que procure a nota técnica um novo Fundeb, em nome de um consenso que promova o direito à educação. Nessa nota técnica, e tem outros materiais, existe uma simulação, foi feita uma simulação, um estudo, de como estamos hoje, como ficaríamos quando estivermos com 15%, 17, desculpa, 15, 20, 30 e 40% dessa proposta que nós chamamos de proposta híbrida. Para não me delongar, hoje, pelo Fundeb atual, Minas Gerais não com complementação. Se aprovarmos esse novo Fundeb dentro desses moldes que foram aqui expressos, quando chegarmos aos 40%, por dados atuais, obviamente, a União teria que contribuir, fazer uma complementação ao Estado de Minas Gerais na ordem de 5 bilhões de reais. Essa seria a complementação da União com aprovação se o novo Fundeb estivesse já em funcionamento. É muita diferença. É muita diferença. não existe política pública sem garantia de financiamento. E é por isso, como bem disse a professora na sua apresentação, que não há interesse nenhum do governo federal atual nessa discussão. Toda essa nossa discussão está vindo dos movimentos sociais, da Câmara dos Deputados, de entidades em defesa da educação. percebam que todas as nossas notícias que chegam, principalmente do MEC, sempre são notícias que desvirtuam o nosso debate. Não que elas sejam menos importantes. Não é isso. E não que elas sejam somente cortina de fumaça. Mas não existe um interesse, um debate político público, até pelo que eu disse dessa noção de nova democracia bem restrita, do Fundeb. Então, o governo federal não vai fazer essa discussão. Então, é uma responsabilidade também nossa que os nossos espaços de atuação, os nossos espaços de convivência, isso seja debatido. Que isso seja posto. Entendendo que não é só um impacto direto na vida de cada educador e cada educadora que está aqui, mas da sociedade brasileira e dessa dívida histórica que nós temos com todos os brasileiros que não tiveram historicamente seu direito à educação garantidos. Muito obrigado, gente. Ramoth, nós que agradecemos, importante contribuição para esse debate. Hoje, nós não podemos mais aprovar requerimentos, mas eu acho fundamental apresentarmos com os demais colegas que estiveram aqui conosco, deputado Betão, deputado professor Cleito, um novo posicionamento, eu digo novo, porque a gente já debateu no primeiro semestre, em defesa do Fundeb como uma política permanente na Constituição e pela aprovação da PEC como uma manifestação aqui da Assembleia Legislativa. Nós vamos apresentar para apreciação na próxima reunião. porque você vai se posicionando, a sociedade é uma disputa também de posicionamentos e de defesa e faremos isso então para votação na próxima reunião da Comissão de Educação. Quero agradecer a presença da Secretaria de Estado da Educação que está aqui conosco e passo a palavra para o representante da secretária, Lucas Salles de Amorim. Boa tarde a todos, boa tarde membros da mesa, representantes aqui educadores todos presentes. Eu acho que eu vou ser bastante breve porque eu acho que quando a gente vai discutir questões ligadas à educação o financiamento da educação é algo mais importante de todos. Então, como não poderia ser diferente o posicionamento da Secretaria de Estado de Educação quanto a este item é para que a gente consiga institucionalizar constitucionalmente falando a questão do Fundeb. Então, que a gente não tenha que ter outros momentos de discussão e que a gente não precise discutir novamente como foi feito há 12, 14 anos atrás no outro Fundeb, que a gente não precise discutir novamente sobre isso. Então, hoje, Minas Gerais, a título exemplificativo, como a gente já falou, Minas Gerais contribui hoje com 9,1 bilhões de reais anual para o Fundeb. destes 1,2 bilhões é repassado para as prefeituras. Então, nesse financiamento coletivo, e como a deputada Rosa Neide disse, Minas Gerais não recebe complementação, então, a gente não recebe complementação, mas 1,2 a gente usa para investimento dentro da educação básica e investimento na própria prefeitura. Então, assim, quando a relação ao Fundeb do valor hoje de, como eu falei, a gente passa 9,1 bilhões e a gente investe da transferência de 20% da nossa cesta de impostos, a gente utiliza 7,9 dentro do coeficiente nosso para a utilização dentro da rede estadual de ensino. Então, 1,2 fica com os municípios e, obviamente, que a gente aumentando o percentual e aumentando o valor destinado à educação é, obviamente, Minas Gerais passa também a rede estadual a aumentar o seu valor. Hoje, o valor média de 3.238 que você colocou, o Minas Gerais hoje tem uma, já para o final de cese do ano, de valor no ano, já de 3.540 aproximadamente. Então, assim, a gente, como a gente está acima, a gente não recebe complementação e a gente repassa para os demais municípios. Então, dentro do 100% do Fundeb, importante também destacar, 99,83% deles é folha, sendo destes 73,72% só de magistério. Então, o Fundeb, hoje, quase que em sua totalidade, ele é utilizado para pagamento de pessoal. Então, o objetivo, obviamente, quanto mais recursos nós tivermos, maior será a capacidade nossa de investimento na educação. Então, eu acho que, aqui, representando a secretária Júlia, o posicionamento nosso é bem nessa linha de que, qualquer que seja o movimento, e aí, a partidária, como já foi dita, a questão muito mais social, que qualquer aumento que nós tenhamos na contribuição da União, que hoje, de 14,3% no último ano, 14,5% de expectativa para esse ano, ela é, se você for olhar, a gente repassa 9,1 bilhão, é quase o mesmo valor que a União complementa. Então, na repartição toda, eu acho que o mais importante é que a gente tenha, consiga essa luta e que, dado a dificuldade de horário, de tempo que a gente tem já acabando o ano e o Fundeb previsto até 2020, eu acho que é o que a gente precisa mais é contar com o apoio aqui dos deputados federais, que essa discussão ocorra de uma maneira bem mais ampla e que a gente consiga aprovar isso ainda este ano, que a gente consiga ter o Fundeb permanente e aí, depois, que a gente discuta os outros pontos deles. Eu acho que o ponto principal aqui agora é que nós tenhamos o Fundeb constitucional, que ele seja constitucional e que as outras questões infraconstitucionais possam ser discutidas no seu tempo. Então, eu queria agradecer o convite, todo mundo que é convidado para vir para cá e colocando, a secretaria se coloca à disposição para qualquer outro esclarecimento, para qualquer outra dúvida que se derem necessárias. Muito obrigada. Lucas, te ouvindo, eu até tive uma ideia que, além dos requerimentos que são próprios da comissão e aí a comissão se posiciona, talvez nós pudéssemos redigir uma carta do Parlamento Mineiro em defesa do Fundeb. Vou levar a ideia ao presidente da casa para que nós possamos, porque você vai somando força política, trazendo mais deputados estaduais, de forma que mais deputados, mais força e possamos cumprir esse papel de pressionar pela aprovação do Fundeb. Acho que é uma... Inclusive é o posicionamento do Conselho, do Concede, o posicionamento foi por unanimidade todo mundo votando a favor do Fundeb, eu acho que é interesse nacional e de todos os representantes de todas as secretarias de Estado. Eu acho boa, vamos tentar, então, construir essa carta do Parlamento Mineiro em defesa do Fundeb na próxima semana e eu dou notícia dessa nossa construção. Eu queria registrar a presença do Tino, que é do Fórum Nacional Permanente da Educação, popular, popular, da Educação, Fórum Nacional. Se quiser fazer uma saudação conosco, Tino, sinta-se convidado a compor a mesa aqui conosco. Eu passo para as considerações agora da Lívia, que está aqui representando a Comissão Articuladora do Fórum Mineiro da Educação Infantil. Como é que eu falei? Carta do Parlamento em defesa do Fundeb? Foi isso? Vou anotar, não vou esquecer, vou articular já. Vou colocar, pedindo aprovação mediada. Carta do Parlamento Está ligado? Está ligado? Bom, boa tarde a todos presentes. Boa tarde aos membros da mesa, a deputada Beatriz, Rogério Correia e outros, a deputada Rosa Neide e outros aqui, representados por esses três que eu já falei. Bom, eu reitero que eu falo aqui em nome do movimento Interfórums de Educação Infantil do Brasil, que compõem 27 fóruns estaduais de educação infantil no Brasil, e em nome também do Fórum Mineiro de Educação Infantil, que é composto de cinco fóruns regionais e que realiza todo ano, tanto o MEIBE quanto o Fórum Mineiro, encontros nacionais, onde toda a agenda da educação, e, sobretudo, da educação infantil, é debatida e posicionada e divulgada por cartas que estão no site do MIEIBE. Então, a última carta, que é a do Encontro Nacional que se realizou em João Pessoa, traz um posicionamento claro em defesa do novo Fundeb em cima da proposta que foi debatida aqui, que é da PEC 15. da... Então, é essa a posição do MIEIBE. O MIEIBE, ele integra também a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, integra outros fóruns e participa frequentemente de audiências públicas etc. Então, eu quero reiterar aqui, em nome do MIEIBE, o apoio, as considerações da deputada Rosa Leide, aqui na defesa, do deputado Rogério Correia também, a nossa posição é essa. Lembrando que a educação infantil, que é a educação que se destina às crianças de zero até cinco anos de idade, até seis anos de idade no Brasil, é uma das etapas, hoje ela é uma etapa da educação básica, isso é uma conquista tremenda do ponto de vista da história da educação brasileira, pois é a etapa da educação hoje que mais tem crescido, sobretudo a creche, diferentemente do ensino fundamental que a gente observa uma retração grande e do ensino médio que deveria crescer também, o ensino médio deveria crescer porque tem um déficit muito grande, não está crescendo, infelizmente, isso é uma política dos estados, é importante, os municípios, bem ou mal, estão fazendo a sua tarefa e isso se deve sem dúvida ao reforço do Fundeb, que na educação infantil, o Fundeb foi criado em 2007, ele foi implementado paulativamente para a educação infantil até 2009 e depois, complementado pela emenda também em 2009 à emenda 59, a educação infantil junto com o ensino médio pôde receber os recursos de programas complementares do salário e educação, e isso foi muito importante também, e isso deve ser mantido. Eu quero ressaltar também que o Brasil hoje, ele é uma referência internacional em termos de concepção da educação da primeira infância, da educação infantil. A nossa legislação brasileira, tanto constante da Constituição Federal, do Estatuto da Criança, do Adolescente, da Lei de Diretriz e Base e do próprio Plano Nacional de Educação, ele evoca concepções contemporâneas sobre a infância, a criança, ela é um sujeito de direitos, ela é ator social e ela deve ser respeitada nos seus direitos. Isso se expressa na educação infantil pelas nossas diretrizes curriculares nacionais, que foram objeto de um debate nacional e ela é bastante avançada também nessa concepção da infância. E a nossa concepção de infância, que nós aprovamos no Brasil, ela requer uma educação de qualidade. Desde os primeiros meses de vida, a partir dos quatro meses, de seis meses, quando as crianças poderiam começar a frequentar creches, desde que seja opção da família, que seja uma frequência a instituições que realmente possibilitam, possibilitem que a criança tenha espaços de movimentação, que ela tenha à sua disposição profissionais qualificados, que as instituições, no seu modelo, no seu projeto educacional, não se paute numa concepção escolarizante da educação da primeira infância. A criança deve ter direito de brincar, e o brincar é fundamental na constituição do ser humano, não é só da infância, é do ser humano como tal. Então, a educação infantil, ela é essa base, ela é a primeira etapa da educação básica, e ela, no Brasil, ela tem essa concepção. E nós avançamos muito em termos de construção na educação infantil, de espaços físicos, de infraestrutura, e mesmo na qualificação dos profissionais que atuam. Quer dizer, hoje, os profissionais que devem atuar na educação infantil são considerados docentes e devem ter formação em nível superior. Isso é muito importante, isso é algo que nós devemos preservar e avançar junto aos municípios, que, por conta de recursos e por conta de concepções, nós ainda observamos a contratação de pessoas que não têm formação, às vezes, nem de magistério, e que atuam como auxiliares, agentes de educação infantil, assumindo funções docentes sem ter essa formação. Então, isso também é muito importante, nós termos esse diagnóstico da educação infantil, considerando os avanços que tivemos, mas com desafios enormes do ponto de vista da profissionalização, do ponto de vista da formação de profissionais da educação também. Quer dizer, o Brasil tem que avançar muito nesse sentido. Não vou entrar aqui no debate da formação, eu sou também professora da Universidade Federal e nós somos uma das instituições responsáveis pela formação de professores no Brasil. Eu quero dizer o seguinte, Aúd, que o desafio é reforçar um atendimento com qualidade em todas as etapas da educação básica e uma expansão com qualidade da educação pública no Brasil, com respeito aos direitos da criança, inclusive garantindo políticas que ataquem desigualdades sociais, que ataquem vulnerabilidades sociais, que permitam a frequência dos estudantes nas diferentes etapas. O que a gente observa, por exemplo, em alguns estudos da educação infantil, que as condições de moradia, as condições do entorno urbano, as condições de emprego das famílias e, sobretudo, de famílias chefiadas por mulheres que moram em zonas, por exemplo, de ocupação precárias, elas têm dificuldade de frequentar a educação infantil, às vezes mesmo conseguindo a vaga. Então, as políticas de educação hoje, em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil, elas têm que estar combinadas às políticas de distribuição de renda, às políticas agressivas que combatam as enormes desigualdades sociais que nós vivemos. Então, o posicionamento do MIEB é basicamente esse. Uma outra coisa que nós gostaríamos de enfatizar é que tanto a nossa concepção de infância é uma concepção contemporânea da criança como sujeito que tem direitos à vida, à convivência, a um bem-estar nas instituições educacionais que as acolhem, e isso vale também para os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. A gente vê muita evasão, por exemplo, no ensino médio também, por conta das condições em que é oferecido o ensino, e essas condições incluem as condições de trabalho dos profissionais também. E, nesse aspecto, nós gostaríamos de dizer que somos extremamente críticos e contra a essa proposta de vincular repasses do Fundeb ou qualquer repasse de educação ao rendimento dos estudantes nos testes de larga escala. Isso implementa uma cultura de auditoria nas nossas escolas, um clima de desconfiança tremendo, e as experiências dos países que adotaram isso, sobretudo o modelo que é sempre falado dos Estados Unidos, deu errado, está dando errado. e alguns setores que dizem preocupados com os objetivos de aprendizagem das nossas jovens e crianças insistem em defender esse modelo baseado no novo profissionalismo e também em valores empresariais que estão dominando também a área da educação, e isso é algo que nós também temos que nos mobilizar, porque também temos efeitos disso na educação infantil, que é as propostas de precocizar a criança, ela tem que aprender coisas rapidamente para ir bem no ensino fundamental e perder todo pequeno período que nós temos de infância que são seis anos de vida para poder avançar para ser um bom cidadão ou um bom empreendedor, que agora virou moda, esse empreendedorismo, que não serve à causa da infância. É basicamente isso, o MIEB defende esse novo Fundeb, defendemos mais recursos para a educação, os 40%, os 50%, temos que negociar nesse sentido, a proposta da PEC é 40%, e novos recursos para a educação também. Essa é a nossa proposta e o desafio da expansão. Hoje, nós temos na creche de atendimento da criança de zero a um ano, com dados da PNAD de 2018, no Brasil, nós temos um atendimento que não chega a 13% dessas crianças. No total do zero a três, não chega a 34%. Então, nós temos muito a caminhar no atendimento da educação infantil. A pré-escola deve ser universalizada, mas nós ainda não conseguimos universalizar a pré-escola, quatro e cinco anos. E qualquer política de expansão também, ela tem sempre, quer dizer, se nós, se setores, defendemos uma base nacional comum, curricular, nós temos que defender uma base nacional comum de padrão de qualidade das escolas. E esse padrão que vem sendo discutido é o custo-aluno-qualidade, que é um padrão vinculante para que nós tenhamos um sistema de educação brasileiro em que todos, quando a gente dizer aquilo é uma escola, a gente entende que o que nós estamos chamando de escola tem que ter determinados padrões, determinados aspectos a serem oferecidos à população, aos estudantes de modo geral, de forma que a gente pode dizer que aquilo é uma escola e que a gente possa dizer também que aquilo não é uma escola e não pode ser oferecido como educação nem pública e nem privada no Brasil. Então, os padrões vinculantes de qualidade também devem fazer parte da nossa defesa na discussão, na implementação, na aprovação desse novo Fundeb. Estamos à disposição, quero dizer que a carta do Fundeb, vou repetir, nós temos um site, o MIEIB, que pode ser visitado por vocês e temos uma atuação muito vibrante na luta pela educação infantil, envolvendo professores, quadros gestores, municipais, as universidades muito envolvidas também na luta pela educação infantil e pelos direitos da criança. Obrigada, Lívia. Passar a palavra agora para o prefeito de São João de Manoassu. Agradeço a presença aqui conosco, o prefeito Sérgio Lúcio. Boa tarde para todos. Eu que agradeço o convite, quero cumprimentar a empresa aqui na pessoa do Rogério Correia, deputado federal, filho da nossa terra, São João de Manoassu. Tive também o prazer de conhecer a deputada Rosa Neide, e a Bia já é de longas caminhadas conosco, e os demais na mesa, cada um com a sua contribuição representando cada setor. Eu estou prefeito do município de 11.500 habitantes, sou professor, me sinto honrado de ser professor há 24 anos, fui dirigente de escola de diretor nove anos e meio na Escola Estadual Professor de Ventino Nunes, e a experiência que eu tive dos dois lados me faz até um pouco comentário que eu tive que dizer o seguinte, essa discussão tem que ser ampliada, tem que chegar nos grotões, vamos dizer assim, sobretudo em Minas Gerais, pelo tamanho que é, para discutir via Sindhute, via colegiado escolar, conselho escolar, e todas as organizações e reuniões que fazem grande necessidade dessa discussão. Nós, prefeitos, a necessidade e a intenção, nós já comentávamos aqui, acho que foi com a deputada, em relação ao salário, a questão do Fundeb para nós é de grande importância, eu não perdi o foco da educação sendo prefeito, inclusive dei um reajuste em 2017, o outro agora em 2019, tem priorizado a educação do meu município, valorizado, porque eu sei a luta nossa dentro de sala de aula, eu sei a dificuldade nossa, desde o início que eu cheguei aqui, desde o início da sua exposição sobre o material didático até as últimas discussões aqui agora, o quanto que nós, para conseguirmos algo, temos que fazer isso aqui, estar reunidos, exigindo, indo para a rua e lutando. Então, parabenizar a iniciativa, tenho total apoio, eu coloquei aqui no link da IMM, no qual a gente faz parte, terça-feira está reunido aqui, eu faço parte de um consórcio intermunicipal, coloquei também aqui no link, e de minha parte, que eu puder contribuir na região da Zona da Mata, vocês podem contar no termo de articulação, etc., e trazer mais prefeitos também para a discussão. No mais, muito obrigado, me sinto honrado pelo convite, de estar aqui compondo a mesa e poder estar representando, e vou repetir, estou prefeito, mas sou apaixonado pela educação, é o caminho para todas as outras profissões. Um abraço, muito obrigado, Bia. Obrigada, prefeito, pela presença aqui conosco. Vamos ouvir agora as considerações do Silas Fagundes, que é superintendente de Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado e Educação. A fala do Lucas te contempla, é isso? Está bem. Pessoal, os nossos convidados falaram, é porque o nosso formato aqui é um formato híbrido, enquanto a Assembleia Legislativa é a audiência pública, enquanto a Câmara dos Deputados é um seminário, e nós fizemos um seminário aqui mesmo, com os nossos palestrantes, nossos convidados, que trouxeram questões muito relevantes para a discussão. Eu já antecipei alguns encaminhamentos, esse da carta, aqui do Parlamento Mineiro em Defesa do Fundeb, além de posicionamento pela aprovação da PEC, que será discutido e votado em reunião da nossa Comissão de Educação. Eu consulto a esse plenário que permanece cheio, se alguém quer fazer uso da palavra. Ao microfone, por favor, se identificando, o nome, profissão, a cidade, por gentileza. Eu sei seu nome, sua cidade, mas institucionalmente eu tenho que te pedir. É engraçado, não é? Boa tarde, eu sou Gina, sou de Medina, da Direção Estadual do Sindiúte. Parabenizar a mesa, os companheiros de fora que estiveram aqui, e fazer um desafio para o prefeito. Olha, prefeito, é até surpresa você falar que já deu dois aumentos. Eu venho de uma reunião onde meus companheiros não receberam o 13º do ano passado. quando o representante da Secretaria de Educação fala, o Fundeb, grande parte dele vai para a Folha. Nobre representante, a Folha é miserável. É miserável. O que nós estamos vivendo no Estado de Minas Gerais, na educação, principalmente municipal, é uma calamidade. E eu estou com a camisa que luto pelo piso salarial, ela não descansa e nem eu. Mas entra gente, sai gente, eu com a camisa. E nós andamos 24 horas de ida e volta. Alguns colegas, inclusive eu, a gente cochila, não que as falas não sejam animadoras, mas é de extremo cansaço. Extremo cansaço. A perda de direitos que nós estamos sofrendo, ela é tão assustadora que às vezes nós falamos o que nós vamos correr agora para tentar alcançar ou para tentar frear. Então, é importante, prefeito, cutuque, é a palavra que nós usamos lá no Vale, seus colegas. Fala para eles claramente, se isso passar, nós estamos ferrados. Se o Fundeb não for garantido, para que ele possa dar um mínimo de dignidade à educação, prefeito, está tudo perdido no país. Obrigada, Gina. Mais alguém, pessoal? Estamos. Patrícia, por favor. Boa tarde, Bia, Rogério, colega Aurívio, Ramut, deputada Rosa Neide, o prefeito, que eu esqueci o nome, mas... Patrícia, sou da direção estadual e também de contagem, da coordenação do Sindicato de Contagem, do Subsídio de Contagem. Eu queria, Bia, Rogério, primeiro, acho que é muito importante, a gente precisa massificar, como foi dito, ampliar esse debate e dizer que, embora a conjuntura esteja extremamente hostil para a gente, difícil, tem um poema do Tiago de Mello que diz assim, faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã há de chegar. Então, vem ver comigo, companheiro, a cor desse mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. e, em homenagem a um mês que a gente está da consciência negra, tem uma música do Jorge Benjor que se chama Zumbi e ele fala, tá, tudo bem, quero ver quando o zumbi chegar, porque ele é o senhor das guerras e, quando ele chega, ele é que manda. Nós já estamos, e Rogério, e o Bia, num caminho muito bom, porque o Lula livre já chegou. Então, a história agora tem que mudar. Então, quero ver quando o zumbi chegar, somar com o Lula e todos nós nos organizarmos para fazer a grande virada que a gente precisa. Eu queria só acrescentar mais duas coisas, que é o seguinte, a questão, a professora Rosa Neide falou e alguns falaram, da importância de que se discute a educação, porque todo mundo discute a educação. Nós temos que disputar a narrativa para além de nós. A educação hoje, a pauta da educação, é uma pauta que está envolvendo a sociedade brasileira inteira. Então, temos que disputar a narrativa da educação, da educação democrática, e que se faz com financiamento. Não sei quem é que disse, alguém da mesa, acho que você, não é, Ramute? Falou que dinheiro não significa qualidade da educação. é um... Esse grupo, faz parte desse grupo, é aqueles que se apropriam da verba da educação. São os mesmos que dizem que dinheiro não traz felicidade, mas não troca o salário com a gente. Já que não traz, então vamos trocar o salário. E aí, a gente tem que nomear alguns grupos que têm esse discurso e que são grupos que querem, são contra o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação, com todos os problemas que ele tem, o Plano Municipal de Educação, e se apropriam das verbas públicas da educação. Vamos falar, nomear o Grupo Cróton, que é um grupo que tem se apropriado com esse discurso das verbas públicas da educação. Vamos falar das fundações, Fundação Lehmann, a Fundação Ayrton Senna, que são fundações que se apropriam daquele dinheiro que nós brigamos para ter da aplicação do mínimo da educação e se apropriam, sabe, prefeito, desse dinheiro, oferecendo assessorias, cursos, formações. É uma terceirização da educação, porque nós brigamos para ter o dinheiro, que não é uma cifra que resolve os problemas, mas é uma cifra pública importante, e se apropriam desse dinheiro. E tem outro elemento importante que, não sei se as pessoas, que já dentro dessa política de voucher, que eu queria que depois a Rosa comentasse um pouquinho, não sei se vai ter volta para ela, que tem um programa do governo federal que chama Quero Bolsa. Quero Bolsa, Rogério. Eu sei disso porque minha irmã estava procurando uma vaga na creche e foi até a secretaria lá de Birité, não tinha vaga, e a própria secretaria falou com ela assim, olha, tem um programa que chama Quero Bolsa, você vai lá e se inscreve e você ganha uma bolsa na creche para o seu filho. É um programa do, não sei se é um site do governo federal que chama Quero Bolsa, você acessa, lá vai aparecer as escolas que oferecem bolsas, oferecem bolsas quando não há bolsa na escola pública. Então, essa é uma preocupação que são os vários caminhos que essa transferência vem levando, esse sistema de voucher, ele vem se encaminhando, e outra preocupação também, que, embora a gente precise atender todas as crianças da educação infantil, é um número imenso de creches conveniadas que recebem verba pública, em contagem são 15 milhões por mês, são 24 creches, creches conveniadas, das mais diferentes associações, as mais diferentes associações, o município não cumpre a sua demanda, geralmente oferece essas, transfere verba para essas creches conveniadas, e as condições são péssimas, onde cabem 18 crianças, tem 36, há condições de quem trabalha lá também, é a mesma pessoa que cuida do menino, que cuida das crianças, que limpa, que limpa, que faz a comida, são verdadeiros depósitos, que essa é uma, discutir padrão de qualidade, essa é uma coisa que a gente tem que discutir também, são esses convênios e essas conveniadas com essa transferência de verba pública. E aí, para finalizar, a questão do Fundeb, que alguns municípios, eles chegam a corresponder a 100% do salário, corresponde a 100% do salário, principalmente dos trabalhadores de educação, dos professores, o que mostra que o salário está muito rebaixado. No nosso município, ele representa 60%, mas em alguns municípios, a verba que vem do Fundeb, ela representa 100%, com o Fundeb, paga o salário. Então, quer dizer que não está pagando o PIS e o salário também, ele está extremamente rebaixado. E aí, para finalizar, o representante da secretaria vai falar, dizer para nós quanto hoje que representa o Fundeb, quanto que ele representa no pagamento, na folha. E queria saber também sobre os precatórios do Fundeb, Rogério e professora Rosa Neide, como é que nós estamos com a história dos precatórios do Fundeb? Como é que nós estamos com a história dos precatórios do Fundeb? Como é que... E outra coisa, só para terminar, nós tivemos aqui o não repasse do Fundeb, nós tivemos o não repasse do Fundeb, o que foi dito, que o governo estadual não estava repassando para os municípios, e aí houve a organização, alguns municípios, inclusive, solicitaram ao Tribunal de Contas do Estado, que eles aplicaram para a lei dos 25%, aplicaram mais no momento em que o governo do Estado não estava repassando o... fazendo o repasse do Fundeb. E que solicitaram uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado uma autorização para esse passivo do Fundeb que foi já negociado com o governo do Estado, quando ele vier, ele ser utilizado fora da educação em qualquer lugar. Então, o Aurívio também acho que queria discutir essas questões aí. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Oi? Pessoal, eu quero encerrar, sendo bem fraterna. A turma está aqui há quase quatro horas acompanhando fielmente o debate, fielmente, o povo não foi nem o banheiro, está igual eu. Então, eu quero, porque o seminário foi muito pleno. Então, nós vamos passar as considerações do professor Raul, nós vamos voltar para a mesa, para as considerações finais dos nossos deputados federais, porque foi muito rico a discussão aqui e nós daremos sequência. Tivemos aqui o posicionamento importante da Secretaria do Estado da Educação, a presença da Undime, porque eu acho que isso, no primeiro seminário, na primeira audiência, a gente não teve, e a Undime não teve, mas a gente também não havia convidado, para não ficar dizendo que não veio, não, a gente convidou para esse, esteve conosco, o fórum. Então, a gente está fazendo uma união de forças aqui, de esforços muito importantes para garantir o debate, o Confundeb, para garantir. Então, Raul, para a sua consideração, e a gente retoma aqui para a mesa. São três convites, sendo bem rápido e objetivo. Primeiramente, parabenizar a deputada Beatriz Siqueira pelo trabalho que ela desenvolve à frente aqui da Comissão de Educação e solicitar que você estenda, porque, querendo ou não, você está discutindo o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, enfim, eu gostaria que você estendesse essas audiências que você faz para o interior, certo? Seria muito importante para a gente. Segunda questão, deputado Rogério Corrêa, ontem à noite nós fizemos uma audiência pública em Uberlândia, em nome da Câmara Municipal, através do vereador Silêncio Miranda, ele pediu para te convidar para fazer uma audiência pública sobre o Fundeb lá em Uberlândia, ficaria a critério da sua agenda. E terceiro e último convite, prefeito, para você, prefeito, mudar lá para o triângulo, Acho que essa foi a mais importante. Eu estava explicando aqui para o prefeito, porque a gente... É até importante isso explicar para não ficar parecendo que há um desprestígio com as regiões em detrimento da capital. Todas as comissões permanentes têm uma restrição de duas atividades por ano fora da região metropolitana. isso, para a gente, é um limitador enorme, porque o ideal é que nós pudéssemos estar fazendo essa discussão em todas as regiões do Estado, fazendo uma mobilização regional, porque vir aqui se diminui muito a condição da presença das pessoas. Talvez a Câmara dos Deputados não tenha esse limite que nós temos aqui e nós poderíamos, através da Câmara dos Deputados, com a presença da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, fazermos os seminários regionais. Então, fica aí o encaminhamento da Comissão de Educação para nós acertarmos uma agenda de encontros regionais para dar sequência, porque é isso mesmo, tem que chegar lá na ponta. Vir aqui é uma situação que não é possível para todo mundo. Acompanhar um debate durante o dia, que é o horário que a maioria do povo está na batalha, pelo emprego ou no emprego, ou saiu do emprego para estar aqui, não é fácil. Então, nós temos que criar condições que possibilitem mais participação. E, quanto mais nós aprofundamos o debate, eu acho que mais nós ganhamos força, porque as pessoas vão compreendendo. eu senti, no primeiro semestre, esse debate, sabe, Rosane, de muito morno. Eu senti falta de prefeito, eu senti falta de secretário de Educação, eu estou sentindo um pouco ainda, porque essa é uma agenda que tem impacto muito forte nos municípios. Nós debatemos aqui, não vou repetir, eu senti falta de nós conseguirmos fazer um processo mais articulado, porque o impacto, gente, tudo que está acontecendo, os municípios estão pagando a conta primeiro, a conta primeiro do desemprego, a conta de tudo, está tudo acontecendo, é ali no município. Então, nós precisamos construir umas formas de envolver mais os municípios como parceiros dessa agenda que nós estamos fazendo, porque é isso que nós estamos tentando fazer aqui na Comissão de Educação. O Raul falou um pouco do nosso trabalho, nós estamos tentando se antecipar, porque depois que a gente perder, aí nós podemos fazer mil audiências, vamos ficar aqui conversando com a gente mesmo. Então, a gente está se antecipando, tanto é que a segunda atividade da Comissão de Educação é sobre o Fundeb, e atividades muito qualificadas, com muito conteúdo, a gente está tentando se antecipar. De fato, o Ramute também prestou atenção nos requerimentos que foram votados, por outro lado, a gente também está em uma fase reativa. Esse ano, esse final de ano, ele está muito difícil para a categoria. Nós estamos aí com o SESEC, de repente, a questão da filosofia e da sociologia, uma nota técnica sobre professor de apoio, qual foi o outro assunto de hoje, a mudança na metodologia da matrícula, e nós estamos há poucos dias de encerrar o ano letivo na rede estadual. E, de fato, o impacto disso tem sido avassalador. Ou joga categoria versus categoria, porque algum desses impactos é isso, ou joga a categoria numa instabilidade, porque vai fechar e eu vou perder o meu posto de trabalho, e a comunidade não entendeu ainda que a matrícula não está automática. a comunidade vai entender isso, se ninguém fizer nada, mas nós faremos, no mínimo, para a denúncia, a comunidade só vai entender que o filho dela não foi matriculado e que ela precisará fazer um movimento presencial lá em fevereiro. E vocês sabem qual vai ser a charada disso? Nós vamos começar o ano letivo sem termos as contratações necessárias para iniciar um letivo. Nós estamos falando de uma grande parte da categoria, professores, auxiliares de serviço, ATBs, que não iniciarão o ano letivo. Vamos traduzir? Menos um mês de salário, porque não serão contratados para iniciar o ano letivo. Porque essas turmas, porque os pais não entenderam a metodologia e nós vamos perguntar e a secretaria vai dizer que está fazendo uma campanha publicitária, mas essa campanha não vai impactar a ponto de trazer todo mundo para fazer essa matrícula da forma como está sendo proposta, só lá no ano que vem. E aí nós vamos começar o ano com mais categoria desempregada do que nós começamos em 2019, quando a educação integral não começou. O não início da educação integral resultou, no início do ano, na não-contratação de 9 mil profissionais de educação, que depois teve uma contratação, mas que aí não chegou ao número. Ao número. Nós não chegamos a 9 mil no final do ano. Então, sim, é grave. E a dificuldade é que a gente está tendo que fazer várias frentes de batalha. A gente ainda precisa fazer a frente de batalha para conseguir compreender como é que o governo Zema passou um ano esquecendo que tem um piso salarial para pagar e fazendo negociações e assinando documentos com outra categoria. Todas as categorias são importantes. Eu sempre disse isso. Mas é isso mesmo que nós estamos enxergando? Ele vai iniciar um processo com uma categoria ignorando a categoria que tem um piso na Constituição e que ainda tem a pior remuneração do Estado? Desculpe dizer isso, mas, quando faz a média, nós estamos na base da pirâmide. Tem um ano que o sindicato discute, reivindica, pede propostas sobre o piso. É a incorporação que já está na lei e os reajustes que faltam. A incorporação do abono que está na lei e os reajustes que faltam. Toda reunião, hoje está tendo uma reunião do Sindicute com a Secretaria de Educação, por isso que a nossa coordenadora não está aqui. Toda reunião é pautada da mesma forma. E, para a educação, nunca tem resposta imediata. E aí, depois, eu fico recebendo documentos com um monte de deputado, com um monte de gente assinando, dizendo de reajustes que são legítimos. São legítimos. Mas se torna muito estranho um governo que está ignorando as condições financeiras dos seus trabalhadores e das suas trabalhadoras. Então, nós temos essa discussão ainda para fazê-la. Porque, se nós não a fizermos, vai naturalizar a ideia de que pode deixar os professores para depois. Nós já passamos por isso. Nós já passamos por isso não tem muito tempo. Que fazia reajustos de 100% para determinados setores, enquanto tirava quinquênio, biene, trintenário da educação. Ao mesmo tempo. O subsídio foi isso. Tirou quinquênio, biene, trintenário, as condições. Então, não está fácil. Não está fácil essa reta final de ano. Eu vou passar para as considerações da nossa querida convidada. Com esses encaminhamentos que nós fizemos, foi um seminário. O Rogério me enganou. Não era uma audiência pública. Foi um bom seminário, com uma participação muito bacana de diferentes segmentos da sociedade, numa expressão aqui de convergência em defesa do financiamento para a educação básica pública. Deputada Rosa Neite. Primeiro, parabenizar aos que vieram e são tão firmes e determinados que estão aqui até agora, porque realmente a educação, se a gente olhar, realmente nós somos os mais resistentes. Ninguém mais resistente que os educadores. Ninguém faz melhor a educação no mundo do que a educação pública brasileira. Porque com os recursos que a gente tem, com as condições que a gente tem, nós temos as nossas escolas cheias e muitas crianças do Brasil têm a única oportunidade na porta da escola e têm a mão do professor e da professora a sua única saída, a sua única alternativa. Assim foi com muitos de nós. Quantos de nós somos o primeiro da família a ter terceiro grau, a ter conquistado um emprego, uma renda mais qualificada, a ter mudado a condição familiar, porque teve a porta da escola como a sua alternativa. Então, muitas vezes, e eu quero pedir neste momento a quem é educador, quem representa o sindicato, no momento que a gente precisa da visibilidade muito forte à escola pública, que a gente realmente faça da escola pública o espaço mais atrativo do bairro onde a gente está, da comunidade onde a gente está. A criança que foi para casa e não retornou, se o governo do Estado, se o governo municipal não tem mecanismo de trazer essas crianças para a escola, sejamos nós os parceiros de vida deles, como nós encontramos na nossa história inicial, parceiros de vida para nós mesmos. Então, que a gente possa... Esse é um momento de disputa do espaço social. Nós estamos disputando na sociedade o lugar das crianças que aqui estão no país. Porque a gente ouve falas que parece até que é um pesadelo, que a universidade é para alguns, que estudar é para poucos, que acesso à educação pública de qualidade é para quem pode pagar. A gente vê isso de governantes, de pessoas que foram votadas pela população. Então, espaços como esses aqui, audiência pública, seminário, eu quero cumprimentar a Beatriz pelo esforço, aos dois, ao Beto e ao Cleito, dois deputados também da Comissão de Educação, a todos que abraçam a nossa causa e a causa da educação. Me alegro muito de ver o prefeito Sérgio aqui, porque ele é professor acima de qualquer coisa, quem é professor e assume essa condição de professor, com certeza, onde está faz a diferença. Rapidamente, aqui ele estava colocando para os outros prefeitos participar diretamente da audiência, isso é quem tem compromisso. E quem tem compromisso faz a diferença. Há um DIMI aqui representada, a Secretaria de Estado de Educação também aqui representada, o Fórum, o MIEIB, que são, e todos que estão aqui nessa mesa, que são entidades que seguram a educação pública, a campanha, aqui o Fórum representado através da campanha. Daniel estava conosco ontem, a professora Catarina estava conosco ontem, lá em Brasília. A professora Catarina está praticamente, todas as audiências que eu faço, eu falei com ela, ela já é um pouco deputada. A professora Catarina é uma baiana, mas que mora em Brasília, trabalha na UNB, e faz uma diferença muito grande quando ela faz as discussões lá junto com o nosso mandato. Deputado Rogério, quem diretamente com o Bia me convidou para estar aqui hoje, que eu quero dizer, gostaria de falar o nome de todos os nossos companheiros deputados de Minas Gerais, que tem deputados não só do Partido dos Trabalhadores, mas deputados de diversos partidos que abraçam a causa da educação, mas abraçando o Rogério quer abraçar todos que abraçam a causa da educação. E volto a frisar, nós temos, e vocês aqui de Minas, têm representantes, grandes representantes, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que fazem a diferença fortemente na nossa causa, na causa da educação pública. Essa discussão do Valsha, que foi colocada aqui pela companheira que falou do Valsha, eu tenho uma preocupação muito grande, porque muitas vezes, até diz para o prefeito da cidade de Porto Alegre, há 15 dias, lá em uma reunião na Comissão de Educação, ele foi falar, ele disse que não gosta de Valsha, mas ele quer defender a escola charter, ele quer defender o financiamento público para instituições privadas, que, segundo ele, faz educação de grande qualidade. Eu não duvido da qualidade, não estou discutindo isso, mas eu disse a ele, ele me perguntou se como parlamentar eu o apoiaria. Eu falei, eu apoio qualquer proposição que possa ser feita para todos. Uma proposição de apoiar dinheiro público e instituição privada que eu vou privilegiar um grupo, como parlamentar, infelizmente, não posso aprovar. Nós temos que distribuir o dinheiro público para que chegue a todos. E, na medida que eu quero, de novo, privilegiar um grupo para dizer, essa escola de qualidade, se eu posso gastar 15, 20 mil reais por aluno ano em uma escola, claro que ela vai ser mais qualificada. Alguém falou aqui de dinheiro e qualidade. Claro que não se vincula isso diretamente. Não é só isso. Seria ingenuidade a gente dizer se tem dinheiro, tem qualidade. Não é verdadeiro isso. Mas também não é verdadeiro dizer que sem condições econômicas se faz educação de qualidade. Sem investimentos se faz educação de qualidade. Não é verdadeiro isso. tem escolas em comunidades bem empobrecidas que dão certo que os pais estão presentes, que a comunidade faz um esforço muito grande. Está acima, acima da média. Os filhos da classe média e da classe mais abastada deste país têm na escola a mesma linguagem que ele tem em casa. Ele tem os equipamentos, ele tem a estrutura que ele tem na escola, ele dialoga casa, família e escola. o diálogo é permanente e muito próximo. Ele tem tecnologia em casa, ele tem uma linguagem em casa muito parecida com a da escola, então ele tem uma ligação de escola e lá e família. O aluno das classes mais empobrecidas, quando ele chega na escola, ele é um estranho no espaço da escola. E, às vezes, professores e professoras advindos da classe trabalhadora já tem outra linguagem, outro formato de vida. E aí a criança entra na escola e, se esse professor não souber acolhê-lo e acolhê-la, a criança pode sentir um estranho e deixar a escola. Então, a nossa escola pública que abre a porta e que acolhe as crianças deste país e que faz, muitas vezes, com que um filho da classe trabalhadora chegue em uma universidade e seja o melhor, é porque ali está um gênio. nós temos crianças filhos da classe trabalhadora, crianças descendentes dos escravos brasileiros que ficaram desvalidos da sorte em Minas e em todo o Brasil e que chegam na escola pública no ensino superior e é apontado como um diferencial, nós temos um gênio. Porque ele foi sozinho, ele abriu espaço sozinho, ele nadou contra a maré. Porque não é fácil ser vilada da classe trabalhadora e conseguir espaço. Quando a gente vê a crítica às cotas, é porque não querem que os filhos da classe trabalhadora acesse a educação pública de qualidade. Então, as falas aqui, a questão do repasse, dos recursos do Fundeb, lá no meu estado trancaram os recursos do Fundeb, aqui em Minas seguraram o recurso do Fundeb para os municípios, não sei como os prefeitos sobreviveram. A questão dos precatórios que foi dita, eu sou da Comissão dos Precatórios, eu fui várias vezes já ao STF, discutir essa questão, porque o que querem fazer lá, que você perguntou, com os recursos que deixaram de repassar? Querem que os recursos não sejam investidos no pagamento dos professores, que ficaram sem receber reajustes, porque os recursos do Fundeb não chegou na quantidade suficiente nos municípios e nos estados àquele momento. Então, essa discussão está acontecendo, foi criada essa semana uma frente parlamentar em defesa dos precatórios. Quem lidera essa frente é o deputado Edilvan, do Ceará, a gente está junto lá nessa frente, para que realmente possa dar maior agilidade a esse processo. Alguns municípios do país receberam os recursos, gastaram do jeito que queriam e não pagaram, nem os professores nem investiram em educação. Então, a gente tem problema, está sendo discutido no Supremo, e eu espero que a gente avance nessas questões. O Aurívio, achei muito interessante o nome do nosso companheiro ali, Aurívio, parece o nome de baiano. O Aurívio fez algumas ponderações aqui que é muito interessante para que eu e o Rogério possamos lá em Brasília nos debruçar fortemente. A questão do Conselho do Fundeb, inclusive, eu sou autora de um projeto de lei para regulamentar o Sistema Nacional de Educação, colocando o Conselho do Fundeb em uma Câmara Deliberativa dentro do Conselho Estadual de Educação para que possa realmente deliberar e ter condições de, ao longo do ano, fazer a diferença nesse olhar crítico que o Conselho tem. Nós estamos tramitando esse projeto no sentido de avançar. Essa questão de não isentar saúde e educação quando o Estado ou o município isenta alguém de pagar imposto ou empresa, alguma coisa. É muito estranho isso lá em Mato Grosso. Nós temos mais de 20 anos aprovada essa lei, está na Constituição do Estado e, mesmo assim, faz isenção fiscal e não privilegia, não dá a segurança jurídica à educação e à saúde. Passar recursos para a escola. Nós sabemos que há uma divergência nesse sentido. Passar recursos direto para a escola ou passar direto ao município, mas nós sabemos que os recursos também têm que chegar na ponta final, que é na escola, para que o gestor possa fazer a diferença no seu trabalho e é uma questão interessante. E, finalizando aqui, dizer da felicidade de estar aqui com vocês, um professor fez parte até da minha banca de mestrado, professor aqui de Minas Gerais, ele dizia assim, que os mineiros, por serem muito inteligentes, na universidade, quando vão fazer pesquisa, ao invés de levantar hipóteses, desconfiam. Então, eu acho que os mineiros realmente, viu, Rogério, precisam ser mais desconfiados ainda. E tem que ensinar o Brasil a desconfiar de fato do que nós estamos passando nesse momento. A população, grande parte da população, foi extremamente enganada. Nós temos uma população que ainda faz leitura de mensagens equivocadas. Às vezes, a gente escolhe quem a gente não conhece para que depois cuide das políticas públicas lá na nossa base, lá no nosso município, nos nossos estados. Então, vamos manter um maior grau de desconfiança, aprendendo com Minas, a ser mais paciente. Diz que mineiro fica calado, fica quietinho, mas está olhando atentamente as questões. Eu sou vizinha de vocês do estado da Bahia, não tenho muito essa capacidade de ficar calada, mas essa capacidade de desconfiar, eu acho que a gente tem que ir lá na escola ensinar os meninos também a desconfiar. Se a gente ensinar as pessoas a terem a desconfiança de quem realmente manobra política pública nesse país, desde que os portugueses vieram para cá e ainda continuam manobrando, não saiu do poder, insiste em ficar, quando alguém diferente chega lá, tira, faz impeachment, dá golpe, tira e tira, e quer ficar no poder para manobrar. Nós tivemos uma política diferente no país em torno de 12 anos de política diferente, o restante é a mesma política, desde que os portugueses vieram para cá, na manobra de quem tem mais, cada vez deve ter mais, e quem tem menos, cada vez deve ter menos. É assim que pensam os que são poderosos neste país. E é assim que a desconfiança mineira tem que ir ensinando a todo o país, para a gente olhar para o lado, desconfiar de alguns discursos, de alguém que assume os mandatos, vira as costas para o povo, e a gente não pode dar uma segunda chance a quem nos trai enquanto políticos neste país. Que a gente possa ser muito firme, que a gente possa ser determinado, que a gente possa acompanhar nossos representantes. Hoje tem redes sociais, gostaria que vocês procurassem lá no Facebook, professora Rosanei, transmito tudo ao vivo que faço lá na Câmara, assim como o deputado Rogério. Nas quartas-feiras, 8 horas da manhã, eu sempre tenho uma palestra na Comissão de Educação, fazendo essas discussões, escola militarizada, escola militarizada, deixando nossas crianças todas iguaizinhas, cabelinho cortado, meninas de trança, sapatinhos iguais. Não dá nem oportunidade das crianças serem desobedientes, das crianças serem rebeldes na adolescência, na infância e na juventude. Depois que branqueia o cabelo, Rogério ainda é desobediente, ou cabra desobediente. Mas depois que branqueia o cabelo é difícil, a gente fica mais, a gente vai se acalmando mais. Mesmo sendo mineiro, que já é calmo, se acalma mais ainda. Deixa as crianças, os jovens, os adolescentes terem coragem, terem energia. Ontem, Rogério, estavam babando lá com o presidente da Uni, da UBS. Até falei para o menino Vitor, lá do Rio Grande do Norte, falei, menino, eu quero te adotar, será que tua mãe deixa? Moleque de 16 anos dando um show na frente do Rodrigo Maia, fazendo uma fala belíssima. Não uma coisa raivosa, não, uma fala reflexiva, chamando os parlamentares à consciência. E só naquela idade é capaz de fazer isso. Depois que, se nós não juntarmos essa adolescência e essa juventude com garra, com coragem, e depois os mais velhos, com sabedoria, para que a gente some isso e faça do nosso país um espaço melhor dos nossos estados, dos nossos municípios. Essa coragem de, independente da condição partidária, é defender a educação, nós temos que fazer, nós temos que superar. Tem gente que baba de ódio. E, por fim, dizer aqui, nós vimos, há duas semanas atrás, eu estava presente, quando um deputado federal, eleito pelo Estado de São Paulo, se atirou num cartaz, numa placa, que fazia uma denúncia pública sobre a questão do racismo no Brasil, se atirou para cima e rasgou e sambou em cima. ainda trouxe uma equipe de filmagem para depois mostrar publicamente no Brasil o que ele foi capaz de fazer. Se um homem daquela idade, daquela maturidade, é capaz de fazer isso, por que não permitimos as nossas crianças pintarem o cabelo, viver feliz, falar do jeito que quiser, ter vontade própria, ser livre, ocupar os nossos espaços com toda a liberdade, sonhando com um país onde a gente possa viver melhor e ser mais feliz? Aquilo me enraiveceu muito na hora, mas depois eu falei, comparando isso aí, comparando a atitude desse cidadão, até entendo o que está acontecendo no Brasil atual, com tudo que a gente tem que enfrentar ainda. Então, com muita persistência, com muita garra, com muita disposição, estou aqui, não posso estar em Minas o tempo todo, que eu amo de paixão. Está ali uma pessoa que eu sou apaixonada, tem um rapaz careca, levanta a mão aí, primo. Eu também tenho um primo aqui em Minas, uma pessoa que eu amo de paixão, professor também, e a minha família, graças a Deus, muita gente é professor, e eu quero dizer que a gente pode fazer mais e pode fazer melhor. Não posso vir muito para Minas, ter que ficar muito em Mato Grosso, o estado que me acolheu. Eu digo que a Bahia me expulsou, mas Mato Grosso me acolheu. E eu sou muito feliz em poder estar lá em Brasília hoje, fazendo a discussão sem mudar de lado. É uma professora falando com a deputada e chamando a atenção da deputada, porque às vezes a deputada pode querer sair do rumo, a professora não pode deixar a deputada sair do rumo. e assim que eu vou continuar trabalhando. Um forte abraço. Muito obrigada pela honra de estar aqui. Não, vou te dar para as considerações finais. Vou passar para o deputado federal Rogério Corrêa, deputado que é parceiro com o autor dessa atividade aqui nossa sobre esse importante debate. Rogério, com você. Obrigado, Bia. Eu falei com a Bia que nem precisava, que a Rosa Neide já expressou tudo aquilo que nós queríamos também expressar, viu, lacrou. E eu com essa voz também está meio difícil. Mas, ela repetindo, já lacrou, não é? Foi excelente o que ela falou. Olha, gente, então, o que eu queria terminar, o que eu queria dar mensagem final para vocês é aquilo que eu frisei muito. Essa é uma batalha que nós não podemos perder. Então, vamos ter isso na consciência. Quando eu digo nós, somos os educadores, professores, trabalhadores de educação, mas são também prefeitos, então, nós precisamos de todos os prefeitos, mesmo que a gente tenha diferenças partidárias não há problema, porque essa causa é uma causa de todos, todas. Então, foi muito bom ouvir da Secretaria de Educação. A gente pede, inclusive, o governador que se posicione também em relação a isso, junto aos deputados dos outros partidos, do Partido Novo, do PSL, daqueles com quem o governador tenha também relação, para que ele possa explicar a esses deputados que isso não é um problema e não é uma reivindicação da esquerda ou do Partido dos Trabalhadores, mas é uma reivindicação social, é uma reivindicação dos municípios e dos estados. Imagine Minas Gerais sem o dinheiro do Fundeb organizado, como é que nós íamos fazer com tantos problemas que já tem, com falta de arrecadação, com a lei Candir que não retorna. As prefeituras, então, que já extrapolam o percentual de educação, eu esqueci de perguntar ao Sérgio, mas já estão investindo mais de 25% na educação em São João? Quanto que está lá em São João no geral da educação? Saúde? Educação 28, saúde? 23. São João do maior sul, está vendo? 28% para a saúde, onde o mínimo constitucional é 18%. E 28% para a educação, onde o mínimo constitucional é 25%. Então, Paulo Guedes não engana ninguém. Paulo Guedes do mal, não é? O Paulo Guedes não engana ninguém, porque se ele somar os 25% com os 18% e achar que isso vai satisfazer o prefeito, porque ele fala que isso é o pacto federativo. Ele está querendo vender ao prefeito o gato por lebre. Fala, é o pacto federativo. O prefeito estará livre para poder escolher onde que ele vai, segundo eles, gastar mais. Só que o prefeito já investe mais, tanto num setor quanto no outro. Então, não adianta somar os dois e achar que, com isso, o prefeito vai resolver o problema do município e vai poder investir mais na infraestrutura, nas estradas. Inclusive, lá em São João do Mãoio Açô, eu tenho um compromisso lá de nós ligarmos o município a Pontões. Pontões é um distrito de São João do Mãoio Açô, que também ajuda a ligar a Mãoio Açô. Está de pé, viu, prefeito, compromisso. Nós já lacramos também na emenda lá e agora a emenda também é obrigatória. Então, já estamos esperando poder contribuir lá com o nosso São João do Mãoio Açô. Então, veja bem, não é verdade que estas emendas constitucionais que o Paulo Guedes mandou para lá vão melhorar em alguma coisa ou fazer pacto federativo. Não é verdade. Você não vai fazer pacto federativo também retirando dos mais de 200 municípios mineiros da condição de município e colocá-lo como distrito. é voltar muito atrás. As pessoas lembram na época que nós lutávamos para transformar o distrito em município. Por quê? Porque quando ele vira distrito, o governo federal tem que gastar um mínimo do fundo de participação do município para aquele que virou município. Se você retornar ao distrito, o município que ganhou os distritos não vai receber o mesmo recurso que o município que virou distrito recebe, não. Será menos. Então, é uma economia que, de novo, centraliza no governo federal. Então, não é pacto federativo, pelo contrário. Em ambos os casos, você está retirando dos municípios e dos estados mais recursos. Então, essa política que eles estão colocando para lá é aquilo que eu coloquei. É o estado mínimo do mínimo ou até o não estado. E esse não estado, combinado com a privatização, levará, por isso eles não querem fazer. Vocês lembram a gente perguntando por que que não fazem a reforma tributária primeiro para dividir renda? Por que que estão entrando logo na reforma da previdência, acabando com a aposentadoria e tirando direito do povo? Por que que não divide renda primeiro? Porque eles não querem dividir renda. o que eles querem depois disso tudo é dizer ao capital financeiro, aos grandes empresários e aos bilionários, que não será necessário mais arrecadar, porque não tem estado. É isso que eles prometem para os muito ricos desse Brasil, é o fim do estado, mas aí alguém evidentemente vai ficar sem aquilo que o estado tem dever de fazer, que é investir na educação, na saúde, na segurança pública, na cultura, que é o que está na Constituição de 88 e que eles estão querendo terminar. Então, o projeto deles agora está muito claro e eles estão tentando executar. Agora, uma coisa é eles querem executar, outra coisa é se vão conseguir executar. E, Rosa, pelo que eu estou vendo lá, eles não vão conseguir executar isso, nós não vamos deixar. nós, que eu digo, é o povo brasileiro. E não adianta Paulo Guedes fazer birra na frente da Rede Globo, ameaçar o povo, falar que vai fazer AI-5, que vai fazer agora... Bolsonaro mandou um projeto de lei lá que não vai passar também, que é o tal do excludente de ilicitude, que, na verdade, é o licença para matar que o Moro quer, onde policiais militares e até o Exército poderiam ir às ruas, para atirar no povo brasileiro. Coisa que nem o ato institucional número 5 teve o desplante de fazer isso. Isso não passa no Congresso Nacional. Então, as derrotas do Bolsonaro vão fazer com que o povo brasileiro também se una e tenha coragem e determinação para enfrentá-lo. Então, para além da nossa mineirice de desconfiar, nós temos que ter agora é a decisão de enfrentar isso, de fazer com que essa proposta seja derrotada no Brasil. Esse é o próximo passo, é o próximo passo que nós temos. E eles estão tão nervosos com isso, ficaram tão descompensados com a liberdade do presidente Lula, que ainda não é a liberdade pela sua inocência, porque essa nós vamos conquistar, porque Lula é inocente, que fizeram uma palhaçada igual fizeram ontem lá na TRF4. Aliás, palhaçada não, porque os palhaços não merecem o nosso respeito, não merecem isso, mas fizeram aquela bandidagem, aquela covardia que fizeram ontem, desrespeitando o Supremo, desrespeitando tudo, para poder aprovar algo que nem eles mesmos podem acreditar realmente naquilo. Fizeram sem prova alguma, mais uma condenação do presidente Lula por cima do Supremo Tribunal Federal com uma juíza desembargadora, se aquilo pode ser chamado de juíza, acho que não pode nem ser chamado de juíza, que cola sentenças e copiou do Moro a coisa mal feita que o Moro já tinha feito em relação ao apartamento do Lula, trocando até casa e sítio por apartamento, colocando na mesma peça. Até isso, e eles validaram alguma coisa daquela. Mas isso, sabe o que é também? É desespero, porque a liberdade do Lula significa também uma esperança para o povo brasileiro de que nós vamos mudar os rumos do Brasil e vamos mudar. E quando eles veem o Chile reagindo, quando vê a Bolívia reagindo, o Equador reagindo, a Colômbia reagindo, a Colômbia, que eles diziam que era o Estado lá e o Chile, o neoliberalismo, a Suíça, a Suíça da América Latina que eles chamavam o Chile, e a Argentina derrotando também o regime neoliberal, eles sabem que isso vai acontecer no Brasil. E nós temos, sim, o dever de mobilizar o povo, falar com nossos alunos e com todos que precisam se mobilizar, que nós não temos que ficar de braços cruzados esperando o desmonte e o desmonte do nosso Brasil. Nós somos brasileiros, nós temos consciência de defender a nação. E isso também faz parte do nosso patriotismo e da nossa ideologia no sentido dos ideais de formar cidadãos, de ter liberdade, isso que a Rosa muito bem colocou aqui para a gente. Então, Beatriz, mais uma vez, professora, deputada Beatriz, parabéns pelo seu trabalho que você está fazendo aqui. A gente acompanha também lá de Brasília, isso aí de vinda nossa, mas estamos vendo sempre a Bia e a Guerrida nos assuntos da educação e nos assuntos do povo mineiro, representando muito bem e eu me sinto representado pelo seu mandato como eleitora que foi sua também. Então, um grande abraço para todos e todas. Obrigado. Obrigada, deputado Rogério Corrêa. Foi uma importante parceria da Câmara dos Deputados, através da Comissão Especial do Fundeb e a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, para que nós pudéssemos, então, Assembleia e Câmara de Deputados, realizarmos um importantíssimo debate sobre o Fundeb como um instrumento permanente de financiamento da educação. e a importância da aprovação da PEC para colocar o Fundeb na Constituição do Estado e um dos encaminhamentos aqui que levarei ao presidente da nossa casa, deputado Agostinho Patrus, é que nós possamos ter uma carta do Parlamento Mineiro em defesa do Fundeb. Não é a melhor forma de Minas Gerais contribuir para que rapidamente essa votação aconteça no Congresso Nacional e possa, com isso, garantir os recursos aos estados e aos municípios para que nós possamos ter a continuidade do financiamento da educação básica pública no nosso país. Então, eu quero agradecer muito a todos que estiveram conosco, ao Fórum Estadual Permanente da Educação, professor Ramute Pereira Marinho, agradecer à Comissão Articuladora do Fórum Mineiro de Educação Infantil, à professora Lívia Maria Fraga, Agradecer a Undime que esteve conosco, à sua presidenta Andréia Pereira da Silva, Agradecer o Conselho Estadual do Fundeb, através do professor Aurívio, e ao Sindyut, também através do professor Aurívio, que representou a entidade e o conselho nesta mesa. Agradecer também ao prefeito aqui de São João do Manhuaçu, que esteve conosco, também trazendo importante posicionamento, prefeito Sérgio Lúcio Camilo, agradecer à Secretaria de Estado da Educação, que aqui se colocou favorável a esta nossa luta do Fundeb como uma política na Constituição Federal, da nossa Constituição Federal, e agradecer de forma muito especial, primeiro aos que estão aqui conosco, que possibilitaram que nós pudéssemos, mais uma vez, fazendo a Comissão de Educação, os debates que importam à vida cotidiana nossa, da educação, dos nossos debates, das nossas discussões. Um agradecimento muito especial, o segundo agradecimento muito especial é a professora Rosa Neide, deputada federal e terceira vice-presidenta da Comissão Especial do Fundeb, deputada federal por Mato Grosso, que foi o anfitrião quando nós, comissões de educação das Assembleias Legislativas, nos articulamos em pautas importantes, entre elas, essa articulação da defesa do Fundeb, e eu passo as suas mãos, professora, como forma de agradecimento, agradecimento mineiro, um artesanato que vem lá do Vale do Jequitinhonha, feito por mulheres artesãs. Leve essa gentileza nossa, mulheres fazendo, mulheres, que eu acho que é a nossa melhor forma de dizer como a educação pública tem a disposição da luta, porque ela é constituída majoritariamente por mulheres. Isso explica a nossa resiliência e a nossa capacidade de sobrevivência diante dos ataques que são geracionais que nós sofremos. E o que tem de conquista e o que tem de bom e de concreto se deve exatamente a essa categoria. Me permitam uma questão importante, cumprimentar o vereador Zé Geraldo, lá de Turmalina, porque, inclusive, esse artesanato é de lá, esse artesanato é de Turmalina. É Campo do Buriti? Esse é de Campo do Buriti, um lugar maravilhoso, que, quando a senhora voltar, nós a levaremos lá. Que vale muito a pena conhecer a beleza do que produz o Vale do Jequitinhonha. Outro dia, eu participei de uma... Eu fui... Eu fui... Relator... Eu fui autora de um requerimento que discutia a monocultura do eucalipto lá no Vale do Jequitinhonha. E uma grande empresa teve a desfaçatez de dizer que era ela que levava a dignidade ao Vale do Jequitinhonha. E nós dissemos que não. Eles levavam à morte, porque tira o modo de vida e tira a água do nosso povo. O Vale do Jequitinhonha tem a sua dignidade pela história do seu povo. E essa história do seu povo está aqui, através desse lindo artesanato. Então, que eu quero entregar as suas mãos. Eu só vou encerrar e a gente tira as fotos. Espera aí. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas, de todos. Agradece a parceria com a Câmara dos Deputados. Convoca os membros para a próxima reunião. ordinária, determina a lavratura da ata. Só um minutinho. Eu já posso convocar a extraordinária? Não, André. Posso convocar? André. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, que será realizada na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro, às 10 horas da manhã. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.